na área da 19ª Legislatura. Estamos aguardando a chegada do deputado João Leite para poder assumir a presidência dessa reunião. E, enquanto o João não chega, nós vamos suspender por alguns minutos para que a gente possa começar, então, a nossa importante reunião. Muito obrigado e está suspensa a reunião. ...do Plano Estratégico Ferroviário e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Maria Alice Nascimento Souza, chefe da assessoria de relações parlamentares da Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicado no Diário Legislativo de 22 de outubro de 2020, prestando informações relativas aos requerimentos números 5.897 e 5.900 de 2020, solicita ao Márcio que disponibilize para os membros da comissão cópia das respostas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Passa a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Muito bem. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal, número 107 de 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência agradece e registra a presença das seguintes e dos seguintes convidados. E Márcio me passa a lista aqui das presenciais e dos presenciais. E eu queria convidar, então, para tomar assento à mesa, a doutora Vânia Silveira de Pádoa Cardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Convido também a doutora Cláudia Garcia Elias, assessora do vice-governador do Estado de Minas Gerais, doutor Paulo Brante. Convido Vitor Fonseca Luquezi, coordenador administrativo do IFAM. Convido também, representando a Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais, presencialmente, porque nós temos, remotamente, outros representantes. Sérgio Mota de Mello, diretor da ONG Apito, também, para tomar assento à mesa. Temos também, nos acompanhando, se eu identificar aqui, da Fundação Dom Cabral, o professor Paulo Rezende, diretor do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, o doutor Ramon Victor César, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, Eider Augusto da Silva Gomes, gerente técnico da NTF, representando Fernando Simões Paz, diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a NTF. Igor Cândido de Oliveira, assessor de Relações Institucionais do Porto Seco Sul de Minas. César Móri Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde e da Escola Ferroviária também de Lavras, apadrinhada pelo vice-presidente dessa comissão, que se encontra presente remotamente também, o deputado Gustavo Mitri. Gerson Aires de Moraes, secretário do Circuito Turístico Serra de Minas. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Todos estão citados. Muito obrigado pela presença. Veja aqui o Igor Oliveira, do Porto Seco de Varginha. Hoje tive a oportunidade de acesso a um vídeo do Porto Seco de Varginha, algo assim impressionante, moderno, sem dúvida, um orgulho para Minas Gerais, o Porto Seco de Varginha e o trabalho que os técnicos do Porto Seco de Varginha desenvolvem. Um abraço para o Kleber Marques e para toda a equipe do Porto Seco de Varginha. O nosso sonho é espalhar essa ideia pelo Estado de Minas Gerais. César Móri está apaixonado, já está totalmente ligado lá ao Porto Seco. Então, uma alegria muito grande. Quero também agradecer a presença da doutora Cláudia Garcia Elias, assessora do vice-governador doutor Paulo Brant. Cláudia tem liderado, apoiando o trabalho dessa comissão, mas especialmente trabalhando junto com o governo, com a doutora Vânia Cardoso, em relação à Escola Ferroviária de Conselheiro Lafayette, à Escola Ferroviária de Lavras, e a cada momento surge mais uma solicitação. E eu queria que a doutora Cláudia levasse tanto ao coronel Guedes, assessor do governo, e ao vice-governador Paulo Brant, o agradecimento da Assembleia Legislativa por este apoio. Queria agradecer aqui também à doutora Débora Nascimento, presidente do IFAM. Ela está aqui representada pelo Vitor Luquezzi. E ontem, a doutora Débora cedeu ao Estado de Minas Gerais dois carros de passageiros para utilização no turismo. Leve a doutora Débora, por favor, Vitor, o agradecimento dessa comissão, e creio também do governo do Estado aqui representado, porque, sem dúvida, é um luxo. São dois carros fantásticos. A frente ferroviária provocou a comissão preocupada com os carros expostos ao tempo, e era preocupação do IFAM também. O IFAM queria imediatamente procurar uma localização para os carros. Eu queria, nesse início, falar sobre, como coautor desse requerimento, os outros autores. Eu indago o deputado Gustavo Mitri, se ele, em algum momento, fará uso da palavra, o homem não para de percorrer Minas Gerais, não é? Nesse tempo, trabalhando muito. Se ele desejar fazer uso da palavra, por favor, nós disponibilizaremos o microfone imediatamente. Mas, como coautor, juntamente, deputado Gustavo Mitri, o deputado Coronel Henrique, eu queria agradecer muito à NTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, ela é aquela patrocinadora dessa mudança em Minas Gerais, junto ao governo do Estado, e que contratou, não é? Essa prestigiada fundação, essa escola que orgulha Minas Gerais, a Fundação Dom Cabral, para fazer esse planejamento. Eider, leve ao doutor Fernando nosso agradecimento, obrigado pela sua presença, validando todo esse trabalho que tem sido feito em Minas Gerais. Nós temos a oportunidade hoje, e temos vários atores presentes, de também colocar os nossos pontos de vista. E, professor Paulo Rezende e Ramon, ontem eu fui fazer uma visita à linha de Águas Claras, lá no Belvedere, e é uma coisa impressionante, porque você tem, debaixo da linha, o gargalo de quem vem de Rio Acima, Raposos, vem de Nova Lima, e ninguém consegue passar ali, e, em cima, eu e mais algumas companheiras e companheiros andando pela linha, e aquela linha, André, me corrige, ou, se não, o Sérgio, que está aqui mais perto, me corrijam, por favor, de bitola larga, e praticamente intacta, aquelas linhas, e árvore crescendo no meio da linha, tudo abandonado, e, embaixo, a gente vê o trânsito todo parado. Alguém está dizendo, professor Paulo Rezende e professor Ramon, que a discussão da campanha que colocará nas ruas de Belo Horizonte mais mil ônibus, e eu fico perguntando onde, onde que esses ônibus irão passar em Belo Horizonte. Então, temos espaço, Ramon foi presidente da BH Trans e lutou para implantar mais um modal, ficou espetacular, na frente da minha casa, a ciclovia do Ramon ficou sensacional, é uma coisa espetacular. Então, não cabe mil ônibus em Belo Horizonte mais, e as nossas linhas abandonadas, não tem uma explicação para isso. Eu queria muita atenção do professor Paulo e do Ramon em relação ao nosso sonho da linha Belvedere e Otim. Isso é especial para nós, e termos um parque ali no Belvedere. Nós temos outras discussões, eu queria inicialmente passar a palavra ao Eider Gomes da NTF para a sua manifestação. Por favor, Eider, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado João Leite, obrigado à Assembleia pelo convite. e primeiramente queria cumprimentar a todos em nome do deputado João Leite. Para a NTF aqui, serei breve e nós temos a dizer apenas reforçar as palavras que o nosso diretor que o nosso diretor Fernando Paes fez no workshop de a NTF está à disposição para ajudar e para contribuir nesse trabalho técnico que vem sendo muito bem desenvolvido pela Fundação Dom Cabral, com uma robustez técnica e buscando qualificar projetos para o Estado de Minas Gerais, principalmente no cenário que a gente encontra de previsões de investimentos a partir das renovações, dos contratos. Então, é muito importante para o Estado que até inova nesse sentido de ter o PEF já está fazendo, digamos assim, rias, outros Estados estão seguindo esse exemplo de Minas Gerais. Então, o PEF é um trabalho importante, a gente vê como um trabalho importante para a qualificação desses projetos, dessa carteira de projetos diante desse cenário que se vislumbra. Então, a nossa parte é só identificar o nosso apoio, a nossa ajuda para contribuir com o trabalho que já vem sendo bem executado pela Fundação do Cabral. E esses momentos, essas oportunidades, não só com as audiências, são muito importantes para a gente ter contribuições técnicas do trabalho e poder aprimorá-lo da melhor forma possível. Então, mais uma vez, obrigado, desejo uma reunião para todos e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado, Eide. Agradeço em nosso nome, por favor, doutor Fernando Simões Paz, diretor-presidente da NTF. Muito obrigado pela sua presença. Queria registrar com muito prazer a presença da professora Sabina Kawarck, da Fundação Dom Cabral. Doutora Sabina, vigia esses professores para mim, para não faltar nada dos meus pedidos. Professor Ramon, professor Paulo Rezende, não deixa fugir nada dos meus pedidos. Vigia para mim, Sabina, por favor. Eu queria passar a palavra agora para ouvirmos a apresentação do professor Paulo Rezende. o professor Paulo Rezende tem a palavra para acompanharmos a manifestação. Tivemos a oportunidade de acompanhar a apresentação dele, do Ramon, da Sabina, no terceiro workshop. E agora temos a oportunidade de ouvi-lo também nessa audiência da Assembleia Legislativa. E o que nos interessa muito é porque temos a TV Assembleia transmitindo para mais de 300 municípios. Então, nós temos a oportunidade de democratizar as informações e todo o trabalho que a Fundação Dom Cabral tem feito. Além da TV Assembleia, nós temos pela internet, temos a rádio Assembleia, e essa é uma Assembleia Legislativa, ela está cumprindo o seu papel constitucional de divulgar tudo aquilo que pertence à população de Minas Gerais. Se tem algo que pertence à população de Minas Gerais, chama-se TREM, professor Paulo Rezende, que tem a palavra agora. Muito obrigado, deputado João Leite. Eu gostaria de saudar a comissão e a todo o Legislativo de Minas, na sua pessoa, na pessoa do nosso querido Gustavo Mitri, viajando nesse momento pelas estradas de Minas, e eu espero, passando aqui perto de Oliveira, onde nos encontramos agora com muita honra, esperando, sem, viu, deputado, sem nenhuma, somente uma torcida, sem nenhuma tendência, mas esperando que Oliveira seja beneficiada com o nosso plano estratégico de ferrovias. obviamente, nós respeitamos os limites técnicos, mas se o trem passar por Oliveira, com certeza, eu seria um dos primeiros a vir para nossa terra, nossa querida Oliveira de trem, se Deus quiser. Mas tudo depende, obviamente, do rigor técnico, científico, com que devemos continuar tratando o nosso plano. E é dentro desse rigor que eu gostaria de ter dois momentos rápidos. O primeiro de apresentar para todos agora que os resultados aparecem de maneira acelerada e temos a honra de apresentar esses resultados e discutir com muita transparência com a comissão tais resultados, mas agradecer, agradecer a presença e a colaboração da nossa equipe. Nossa equipe que não é formada somente por pessoas da Fundação Dom Cabral, pessoas muito competentes, a quem eu agradeço na pessoa do professor Ramon, mas agradecer a uma parceira de primeira hora que assistra assistra a herdeira de uma uma empresa que nós temos uma honra, tivemos uma honra muito grande ter durante vários anos em Belo Horizonte com pessoas de extrema competência, inclusive com o professor Ramon tendo sido um dos antigos colaboradores da Tectran, que assistra hoje é uma empresa parceira nossa na análise técnica dos trens de passageiros. Cistra é uma empresa francesa que desde 1957 realiza trabalhos no mundo inteiro analisando e aplicando a metodologia que vamos apresentar e continuaremos apresentando. Eu quero fazer somente um break na minha fala e saudar ao querido deputado Sábio Souza Cruz, direto de Oliveira, onde eu aproveito e passo um recado ao deputado que o Paulo Rezende, o meu pai, o Pepita, sempre gostou muito do senhor e te manda um grande abraço também em nome dele. Muito obrigado pela presença. Eu queria também constar como nossa parceira o Cefete, responsável pela metodologia de criação, de demanda para trens de passageiros. Muito obrigado ao Cefete. Também, deputado João Leite, gostaria de anunciar que estamos em processo final de negociação com uma instituição, com uma fundação que muito nos orgulha em Minas Gerais, na gestão pública, que fará o que nós estamos chamando de Guia Municipal para Planejamento e Captação de Recursos em Infraestrutura Ferroviária. Esse caderno de orientações vai ser distribuído para todos os deputados, prefeitos, gestores públicos, representantes de instituições, para que nós possamos contribuir através do Pef com todos os municípios de Minas Gerais, para que os prefeitos, os novos prefeitos, possam ter um guia técnico de orientação sobre os caminhos de como se fazer uma proposta de como se lutar por um projeto de infraestrutura de transportes ferroviários no Brasil. E, também, esse guia terá, já fechamos a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT. Apresentaremos também, já começamos a desenvolver um novo produto do Pef, que será um dos últimos, que são simuladores. Todos terão à disposição os simuladores com exatamente os mesmos parâmetros, as mesmas variáveis que nós usamos na nossa classificação final de propostas para as ferrovias de Minas Gerais e, de maneira absolutamente transparente, todos poderão simular, modificar as variáveis para que nós não sejamos os únicos, eu digo, a Fundação Dom Cabral sejamos os únicos donos das decisões sobre classificação de projetos. E aqui entro finalmente na segunda parte, agradeço a todos o plano hoje, deputado João Leite, deputado professor, obrigado professor, obrigado também pela citação ao nosso líder, deputado Sábio Sousa Cruz, sempre defendendo Oliveira, lutando por isso, eu queria compartilhar com todos, especialmente com a Fundação Dom Cabral também, estou até com o caderno agora de legislações ferroviárias, já está tramitando na Assembleia, lei de minha autoria, é o projeto de lei 22222 de 2020, e ele consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e fica o Poder Executivo autorizado na forma, no prazo, nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, a isentar do pagamento todo o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, as operações de prestações a seguir relacionadas, realizadas em estabelecimento localizado no Estado de Minas Gerais, responsável pela fabricação, reforma ou manutenção de trens, locomotivas, vagões e contêineres, importações do exterior de insumos e de bens destinados ao ativo imobilizado, sem similar nacional. Então, nós estamos propondo um incentivo tributário às empresas do Estado de Minas Gerais que comercializam todos os insumos e trens, locomotivas, vagões. É realmente, professor Paulo Rezende, professor Ramon e todos que acompanham, é uma grande mudança no Estado de Minas Gerais para termos efetivamente a retomada ferroviária no nosso Estado e com um grande incentivo do governo para que isso aconteça. Nós temos coro, Márcio. Eu queria aproveitar, se o professor Paulo Rezende me permitir, eu tenho o deputado Gustavo Mito e o deputado Sávio Souza Cruz que me dão coro para que eu coloque em votação alguns requerimentos que são importantes. Sávio dá coro? O deputado Sávio dá coro, rapidamente, são requerimentos assinados pelo deputado Sávio Souza Cruz, deputado João Leite e deputado Gustavo Mitre. O primeiro seja realizada visitas e instalações ferroviais sob a guarda da Ferrovia Centro-Atlântica no município de Além Paraíba para conhecer a importância do patrimônio ferroviário existente no município e região. Requer ainda seja convidado o secretário de Estado de Cultura e Turismo para acompanhamento dessa visita. O outro seja encaminhado diretor-presidente da Ferrovia Centro-Atlântica em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciado na relação dos trechos ferroviários sob sua gestão, solicitados para serem devolvidos à União por entender serem antieconômicos. A sinalização da Ferrovia Centro-Atlântica é de devolver mais de 1.500 quilômetros de ferrovia em Minas Gerais. Seja encaminhado à Ferrovia Centro-Atlântica em Belo Horizonte a Agência Nacional do Transporte Terrestre à NTT pedido de providências para analisar e tomar as devidas providências com a máxima urgência para permitir a utilização do trecho ferroviário entre Alim, Paraíba e Cataguase, pedidos esses já anteriormente encaminhados tanto por esta comissão, requerimentos nº 4.339 de 2019 e 3.089 de 2020, quanto pelas entidades interessadas na operação de trens turísticos nesse trecho. Requer ainda ser encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater com a concessionária VL Logística, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e com a comunidade interessada em implantação do trem turístico de Alim, Paraíba. Informo também a Fundação Dom Cabral que propõe emenda constitucional que tramita na Assembleia Legislativa, temos o deputado Carlos Pimenta como presidente e o deputado Gustavo Mito como relator, autoriza o Estado de Minas Gerais a autorizar a exploração desses trechos que poderiam ser abandonados, o próprio Estado é que autorizará a utilização. Seja realizada audiência pública debater a situação atual das negociações do Estado de Minas Gerais com a Vale SA sobre a implantação de ramal ferroviário entre Belo Horizonte e Brumadinho no bojo das indenizações e reparações devidas pela mineradora em função do rompimento da barragem do Corre do Feijão. Requer ainda seja convidado para participar da audiência o Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário de Junto de Planejamento, responsável por essas negociações. Seja realizada visita à sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artes Nacional IFAM. E essa aqui está vencida, nós fizemos essa visita ontem e já temos por parte do IFAM, agradecendo muito, a sessão de dois carros de passageiros para o governo do Estado e, é claro, para todas as entidades, a frente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Seja encaminhado ao Departamento Nacional de Estrutura de Transporte a DENIT, pedido de providência para que proceda a resposta dos ofícios 23 de 2019, de 16 de agosto de 2019, 27 de 2019, 19 de setembro de 2019, elaborados pelo OSCIP, a PITO, esclarece que os referidos documentos tratam da liberação de áreas de terreno hortoflorestal em Belo Horizonte, onde existem linhas que podem ser utilizadas para finalidade ferroviária. Esclarece que tais linhas são essenciais para o desenvolvimento do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte que sua eventual erradicação impactaria de forma irreversível essa modalidade de transporte. Peço que acrescente aqui que o IFAM tenha conhecimento. As linhas que estão no orto são linhas praticamente centenárias e que nós vemos agora o DENIT parece ir disponibilizando essas linhas para a Prefeitura de Belo Horizonte e uma tentativa inclusive de construir casas no local, retirando as linhas. Então eu peço que também encaminhemos ao IFAM para providências. Seja realizada audiência pública para debater a preservação de linhas ferroviárias no orto florestal em Belo Horizonte, evitando sua erradicação e destinação para outras finalidades. Em votação são os requerimentos, cada um por sua vez. Solicito ao deputado Sávio Sousa Cruz e ao deputado Gustavo Mitre que estejam, por favor, prontos para votar. Serão disponibilizados os microfones, tem que ser feita de maneira oral. O deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado Sávio Sousa Cruz? Sr. Presidente, queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o deputado Gustavo Mitre, grande amigo também, oliverense, que nos orgulha muito. Cumprimentar todos os convidados aí na pessoa do Paulo Rezende, homônimo do grande amigo Pipita, ex-prefeito Paulo Rezende também de Oliveira e manifestar meu voto favorável aos requerimentos um por um lidos por Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço, deputado Sávio Sousa Cruz. Como vota o vice-presidente da Comissão de Ferrovias, deputado Gustavo Mitre. Boa tarde, João, boa tarde, Sávio. Uma honra participar. Eu voto favorável a todos os requerimentos. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre, que vota sim, então. Estão, portanto, aprovados os requerimentos. Muito obrigado. Continua com a palavra o professor Paulo Rezende. Muito obrigado, então, eu vejo que, deputado, todos os requerimentos estão absolutamente alinhados com os nossos trabalhos, então, eu gostaria de continuar rapidamente essa segunda parte, eu estava comentando sobre os simuladores, e agora, nessa segunda parte, eu gostaria de esclarecer e colocar de maneira bastante sólida, eu espero, e muito clara tecnicamente a todos que nos acompanham e deixar, deputado, registrar nessa sessão esse esclarecimento metodológico. Primeiro, a missão do plano estratégico de ferrovia de Minas Gerais, eu já adianto que constará no relatório final, esse plano tem uma missão que é de contribuição para a sociedade de Minas Gerais com propostas, metodologias e encaminhamentos para melhoria, revitalização e aprimoramento de todo o sistema ferroviário de Minas Gerais, tanto de cargas quanto de passageiros, no sentido de se integrar às ferrovias de Minas, aos outros modais e aos outros portos com uma consequência final de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento regional e preservação do meio ambiente. Essa missão ela leva imediatamente ao esclarecimento metodológico que eu gostaria de fazer. Nós estamos tratando os nossos critérios para a análise de cada proposta e também da atual rede ferroviária de Minas Gerais, nós tratamos de acordo com o conceito antigo, mas agora revitalizado que é o conceito do triple bottom line. O que significa isso? Que é a abordagem absolutamente igualitária entre desenvolvimento social, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento econômico. Essa é a nossa metodologia e como consequência dela, nós gostaríamos de esclarecer que a expressão e hierarquização de projetos não faz parte há meses do encaminhamento do nosso plano estratégico de ferrovias para todas as propostas sem exceção. portanto, o que existe não é hierarquização e não se pode esperar um resultado final, um produto final do plano estratégico de ferrovias sob o conceito de hierarquização. Nós não consideramos uma proposta ou um projeto melhor do que o outro ou de alguma maneira superior hierarquicamente ao outro. Isso já foi abolido do nosso inclusive vocabulário nas discussões técnicas do dia a dia. Bom, se nós não temos hierarquização, o que temos então? Parametrização de todas as propostas e projetos sob os mesmos critérios. Isso significa que a combinação desses parâmetros pode levar uma determinada proposta ou um determinado projeto a, por exemplo, um maior ou um melhor índice de retorno econômico financeiro. No entanto, o plano colocará essa parametrização assim como colocará também IDH dos municípios, PIB do Estado, PIB dos municípios, renda per capita e assim sucessivamente. Portanto, uma proposta pode ser melhor classificada em relação às outras sob o ponto de vista do retorno econômico financeiro, mas um plano estratégico não é definitivamente um projeto para definição de portfólios definitivos. O que nós indicaremos são classificações parametrizadas de todas as propostas que nos foram colocadas. Isso é muito importante esclarecer porque muitas vezes nos perguntam vocês estão achando esse projeto mais importante do que aquele? Não. Há poucos dias eu tive a oportunidade de falar para o deputado do João Leite de uma forma mais direta e eu repito para vocês agora. Não é o papel de uma estruturadora de um plano definir quais projetos ou propostas serão implementadas. Isso não faz parte do nosso caderno de responsabilidades com a NTF e com o governo de Minas e com a própria comissão pró-ferrovia. Isso não faz parte. Obviamente não nos furtaremos de apresentar um capítulo no plano sob o ponto de vista da fundação Dom Cabral e a sua parametrização as classificações que levam a um portfólio que deve ser perseguido no curto, no médio e no longo prazo. Mas isso não significa que esse capítulo é o capítulo conclusivo e definitivo de um plano. O que nós estamos desenvolvendo e essa é a razão de nós estarmos aqui abertos a todas as críticas. Estamos documentando todos, todas as entrevistas, todos os artigos, todas as apresentações que têm sido feitas sobre o PEF. Varremos detalhadamente todas elas para tentar da melhor maneira possível incorporar no nosso plano considerações técnicas sobre tais materiais. se não nos fazemos é porque pela nossa metodologia nós não vemos possibilidade de inserção. Então, encerro aqui a minha participação deixando absolutamente à disposição do deputado e de todos os nossos esclarecimentos. O professor Ramon está aqui, a professora Sabina aqui, aberto a esclarecer tudo todo e encerro aqui mais uma vez, esclarecendo que o plano não envolve priorização e hierarquização de projetos sobre o ponto de vista da sua importância para o Estado de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Paulo, e essa é uma expectativa e uma pressão que nós sofremos permanentemente da frente ferroviária do Estado, dado as cicatrizes abertas do nosso Estado. Onde chegamos, nós temos uma situação de abandono e que, de alguma forma, impacta socialmente e culturalmente naquela região, na vida das pessoas, e nós temos algo muito rico em Minas Gerais, que são pessoas que nunca abandonaram essa cultura. Ontem, professor Paulo, na conversa no IFAM com a nossa presidente, Débora Nascimento, e com o Vitor Luquezzi, eu tratava justamente disso, pedindo ao IFAM que fizesse em Minas Gerais um grande programa de recuperação da nossa cultura. Tem gente hoje, professor, que acha que tem que arrancar os trilhos para fazer mata-burro. É uma burrice, não é? Mas tem gente. Me ligam aqui na Assembleia Legislativa, como presidente da Comissão de Ferroviso, para conseguir alguns trilhos para fazer boca de lobo cortar, não é? Um sofrimento em que a gente pede também intervenção do IFAM e que deixa esse pessoal da frente ferroviária, está aqui o representante o Sérgio, outra coisa que deixa eles amuados é quando uma empresa pega locomotivas, vagões e cortam para se tornar sucatas. É diferente, por exemplo, do que o IFAM fez. Tem um vagão de 1900 e Vitor... 1914 e 1917. Todos bem conservados. O que o IFAM está fazendo? Vai entregar para o Estado, doutora Vânia, superintendente ferroviária, daqui, a representação do Estado aqui, doutora Cláudia Garcia, está aqui também, e vai ser utilizado em um trecho. O meu sonho é que seja um trecho Belvedere em Otim. É o meu sonho. Sair ali naquele... naquele... naquele trem ali até o Otim. É muito interessante esse número, o Otim recebe 350 mil visitas. Aí, a satisfação do cliente. Gostaram? Amamos. É um dos lugares mais bonitos do mundo. vai voltar? Não. Porque a rodovia é péssima. Eu não volto aqui nunca mais. E a ferrovia está ali. E nós estamos esses anos todos perdendo isso. O professor Ramon dará uma palavra também e ficará preparado, porque aí vai entrar em campo a Frente Ferroviária de Minas Gerais. Eles são mais ou menos do nível do beck do meu coração, da zaga do meu coração. Márcio Paulado e Vantuí. Então, Ramon tem a palavra e depois você espera, Ramon, você espera que venha à Frente Ferroviária uma zaga violenta. Tem a palavra o professor Ramon Vitor César. O homem que ligou 220 cidades de Minas Gerais e não tinha ligação asfáltica, fará agora o trem chegar em toda Minas Gerais. Boa tarde a todos, a todas, meus cumprimentos aos parlamentares presentes nesta audiência e eu tenho uma pequena apresentação, eu gostaria que me liberassem aqui o share screen, são três ou quatro slides no máximo, porque eu quero mostrar, fazer um balanço dos trabalhos do PEF, o que já fizemos e o que estamos fazendo nesse momento. É possível esta liberação? Pergunta para o pessoal da TI aí. Está liberado. Está liberado. Está liberado? Está. Já vai liberar aqui a nossa técnica. Já vai liberar. Aqui funciona. Só o presidente da comissão que é mais ou menos. Agora, a Assembleia Legislativa está estudando. A comissão é boa. É, o problema é o presidente. Agora, a estrutura técnica da nossa Assembleia é um negócio espetacular. O ídolo é a Tim Maia, está ali no som, cuidando da gente. Põe o Tim Maia aí, gente. Cadê a TV Assembleia para pôr o Tim Maia aí para a gente? Se você mandar Tim Maia para toda Minas Gerais e para todo mundo acompanhar, cadê Tim Maia? Apareceu aí na tela o primeiro slide? Está aqui. Mandamento do serviço até outubro de 2010. Exatamente. Então, eu queria dizer o seguinte, nós temos já um conjunto de serviços concluídos. O primeiro grupo são aqueles estudos de base, aqueles estudos mais compreensivos, mais amplos que precisam de ser feitos para dar a sustentação de informações para o desenvolvimento do trabalho de planejamento. então, já está pronto, inclusive, já em fase de edição, o estudo da demanda atual de transporte em Minas, o estudo da oferta, ou seja, da infraestrutura e dos serviços e das instalações disponíveis, e também uma abordagem, uma espécie de um diagnóstico das operações multimodais que hoje são realizadas em nosso estado. Depois, também já está pronto, já em fase de edição, os textos relativos, a descrição das metodologias que estão sendo por nós adotadas, ou seja, uma descrição de todos os modelos computacionais, de todos os métodos e técnicas, tanto para os estudos de trens de passageiros, quanto para os estudos das ferrovias de carga. No âmbito do estudo das propostas de trens regionais e turísticos de passageiros, trabalho esse coordenado pela professora Sabina Kauark, já estão prontos o levantamento, a quantificação e a alocação da demanda em nove propostas de trens de tren turístico e em dez propostas de tren de passageiros regionais. Foi especificada a oferta dos serviços necessários para atender a esta demanda alocada em cada proposta, a partir disso, foi possível estimar o investimento chamado CAPEX, os custos operacionais, o chamado OPEX e as receitas geradas por esta demanda estimada, considerando um determinado valor de tarifa baseado no que é praticado em serviços similares, considerando aí um prazo de análise de 30 anos, que é normalmente o tipo de análise que se considera em projetos ferroviários, que são projetos intensivos em capital e de longa maturação. E já está pronto também, pronta para, tanto para os trens turísticos, quanto para os regionais de passageiros, uma análise de pré-viabilidade desses 19 trens, os 9 turísticos e os 10 regionais, a partir de dois parâmetros importantes que relacionam a taxa de cobertura, ou seja, a relação entre o valor da receita esperada e o valor dos custos operacionais ou OPEX, ou seja, a receita que é possível obter nesse serviço, qual o percentual do custo operacional que ela é capaz de cobrir. Se esse número é maior do que um, significa que a receita cobre o custo operacional e ainda sobra um trocado. se é menor do que um, é preciso de ter um aporte externo para complementar o pagamento desses custos operacionais. E a mesma coisa, a relação entre o OPEX, ou seja, o investimento e a receita gerada por cada trem, ou seja, quanto tempo de receita eu preciso para pagar o CAPEX. E isso normalmente é um valor baixo, ou seja, esse tipo de empreendimento ele precisa de ter algum tipo de participação do setor público para cobrir a diferença e um tipo de subsídio. Do lado dos trens regionais de transporte de carga, nós montamos toda uma rede multimodal, em computador, a partir de um software alemão de modelagem de transporte, organizamos as matrizes origem e destino de 15 grandes grupos de carga cobrindo todos os setores econômicos do Estado, perdão, mais do que do Estado, do país como um todo, porque muita coisa entra na rede de ferrovias em Minas, a partir de Goiás, do Rio, de São Paulo, da Bahia, etc. Fizemos a divisão modal e alocamos todo o tráfego de carga na rede multimodal de simulação e, com isto, foi possível levantar, quantificar e analisar os volumes de carga em tonelagem útil e a produção de transporte, que é uma medida, uma métrica tradicional na área de transporte de carga, que é o chamado TKU, ou seja, a tonelagem útil vezes a distância percorrida. Isto já pronto, já quantificado, nós mostramos no workshop da semana passada ou retrasada, 14 destas propostas do conjunto de 17 que está na pauta para análise nesse momento, 14 já estão prontos, isto desdobrado, tanto no volume detalhado quanto na produção de transporte detalhada para 15 grandes tipos de carga, manufaturados, produtos da lavoura e da pecuária, grãos agrícolas, produtos siderúrgicos, etc, etc, nos anos de 2025, 2030 e 2035. Agora, lembrando que este é um período de 10 anos e nós temos que analisar esses projetos num prazo de 30 anos, ou seja, de 2025 até 2055. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho o que nós estamos fazendo neste momento preparando para estimar estes montantes de TU e de TK1 até 2055. O que é que nós estamos fazendo neste momento, nestas últimas semanas do mês de outubro? Do lado dos passageiros, nós estamos focados no estudo das três propostas de trem metropolitano. Estamos, trabalhamos levantando, quantificando e alocando a demanda, ou seja, o número de passageiros nestas linhas, especificando a oferta de serviços para cada proposta em função do tamanho dessa demanda, estimando os investimentos, CAPEX, os custos operacionais, OPEX e as receitas geradas. E vamos chegar, então, a esses dois importantes indicadores, essas taxas de cobertura, receita OPEX e CAPEX receita. E no segmento de carga, nós estamos ainda levantando, quantificando e analisando a tonelagem útil e o TKU de três propostas que não ficaram prontas a tempo do último workshop, também desdobrados por 15 tipos de carga para cada uma das propostas nos anos nos anos de 25, 30 e 35. Por que estes anos? Esses são os anos para os quais se dispõe de matriz, origem, destino, destino, completa de toda a produção brasileira para esses 15 tipos de carga. Já estamos desenvolvendo, na verdade, já concluímos a interpolação matemática dos volumes de carga e da produção de transporte nos anos faltantes entre 25 e 30 e entre 30 e 35, ou seja, eu preciso também de ter a demanda esperada em 26, 27, 28, 29 e depois em 31, 32, 33 e 34. Isso é que nós desenvolvemos um método de interpolação matemática, isso inclusive já está pronto e nós já estamos com as planilhas detalhadas então até 2035 e estamos neste momento desenvolvendo um modelo econométrico para projetar os valores de toneladas úteis e toneladas quilômetros úteis nos 20 anos restantes, ou seja, 35, 36, 37 e até 2055 para cada proposta desdobrada em 15 tipos de carga. Por que que é importante você conhecer a demanda atual e futura? Porque é da demanda que eu calculo os custos operacionais da ferrovia e é a partir desta quantificação da demanda que nós calculamos a receita operacional que são dois parâmetros extremamente relevantes para a gente entender a solidez do projeto. E enquanto isto nós temos dois outros profissionais de grande gabarito lá da Fundação Dom Cabral que estão vamos dizer assim preparando os tamborins para começar a atividade de análise de pré-viabilidade. Eles estão preparando as ferramentas computacionais começando a organizar a base de dados na hora que a gente completar esses modelos econométricos e já dispor de uma série histórica de 30 anos para cada proposta desdobrada em 15 tipos de carga em cada proposta a gente passa esses dados para esta equipe que está esquentando para entrar em campo e entramos então na última etapa dos estudos no âmbito do transporte regional de carga ferroviária. Só para vocês terem uma ideia aqui como ilustração estão aqui os nove trens turísticos que a gente já analisou apresentou os resultados preliminares no workshop no terceiro da semana passada e estamos nesse momento numa fase de análise de consistência olhando detalhe por detalhe ver o que pode aprimorar mas os resultados preliminares já estão concluídos então é o trecho lá dentro do município de Além Paraíba entre as estações de Fernando Lobo e Simplício um trem entre Caparaó e Espera Feliz deve ser lá perto de São José do Mantimento né deputado João Leite Cataguá Além Paraíba Três Rios já é o chamado trem Minas Rio que é um projeto já avançado lá na região também um trem interno a Jacutinga entre as estações de Sapucaí e Monsenhor Dutra o trecho de Perdões Lavras Carrancas o trecho de Poços de Caldas até Águas da Prata de São Sebastião do Rio Verde até Passa Quatro de Viçosa até Cajuri e de Lavras até Três Corações e Varginha na parte de Trens Regionais de Passageiros já estão analisados então Araguari Uberaba Belo Horizonte Montes Claros Belo Horizonte Mariana com uma extensão analisada até Conselho Lafayette Belo Horizonte Vitória nesse caso é a análise do potencial de inserção de viagens adicionais ao que já é ofertado nos dias atuais uma ligação entre Divinópolis Belo Horizonte Sete Lagoas até Cordesburgo uma outra de Divinópolis até Lavras passando por Oliveira uma ligação lá de Moque de Montes Claros até Janaúba de Poços até Campinas de Mariana até Além Paraíba chamada Linha Mineira e de Uberaba até Araxá e Biá estendendo-se até a cidade de Campos Altos ali já na divisa entre o Alto Paranaíba e o Centro-Oeste Mineiro e finalmente três linhas metropolitanas a Linha A que é uma linha que teria início na cidade de Betim vai até o Eldorado já em Contagem toma a direção do Barreiro vai rumo a Ibirité e ali retorna pelo Ramal de Águas Claras em direção a Lameda da Serra Belvedere já em Belo Horizonte o outro é um trecho saindo da estação do Horto em direção a Sabará de Sabará a Raposos e de Raposos até a sede municipal de Nova Lima e um terceiro trecho a linha C no vetor norte saindo da estação intermodal de São Gabriel e tomando a direção de Santa Luzia e a partir daí rumando no sentido de Vespasiano Pedro Leopoldo Consins até ali mais ou menos na altura do município de Consins o que permitiria depois uma ligação intermodal entre a estação de ponta desta linha e o aeroporto de Consins então esse é o panorama dos serviços até a data de hoje nós estamos todos empenhados em concluir estas etapas que já estão em curso que eu falei há pouco e começar o trabalho de finalização da análise dos trens de passageiros metropolitanos e do lado dos trens de carga nós temos aqui um conjunto de 14 propostas um primeiro grupo ou um primeiro cenário são trens que podem ser analisados de forma independente de per si a ligação aí é uma recuperação entre Pirapora e Sete Lagoas uma ligação nova entre Conceição do Mato Dentro e Patinga como uma alternativa a construção de um segundo mineiroduto de forma a evitar esse tipo de modal de transporte que tem pouca significância para o desenvolvimento regional e também aspectos ambientais não desejáveis o trecho de Chaveslândia ou seja lá na no pé da barragem de São Simão onde a ferrovia Norte Sul entra em Minas lá no Pontal do Triângulo então é uma conexão entre a Norte Sul e a ferrovia existente em Uberlândia um trecho que até nos surpreendeu com números bastante interessantes de volume de carga entre Itaobim Teofilotone e Valadares espécie de um ramal de alimentação da ferrovia Vitória Minas na cidade de Valadares e é uma possibilidade de abastecimento com carga principalmente carga geral aqui da região metropolitana e do Vale do Aço para abastecimento do Nordeste Mineiro os vales do Mucuri e do Jequitinhonha analisamos também o trecho uma ligação inicial entre Lusiânia e Unaí é um segmento relativamente pequeno mas muito importante para viabilizar esse projeto de remineralização da agricultura das terras agrícolas do Noroeste Mineiro porque a gente pode levar para o Noroeste de Minas o basalto produzido no Triângulo Mineiro e trazer na carga de retorno o adicional de produção agrícola ali no Noroeste também consideramos a duplicação que precisa de ser feito no trecho entre Capitão Eduardo e Pedreira do Rio das Velhas aqui no município de Santa Luzia próximo a Belo Horizonte melhorando o desempenho do do tráfego ferroviário naquela área ali de Capitão Eduardo analisamos uma extensão da Ferrovia do Aço que hoje tem seu ponto terminal na estação de Otávio da Pies que fica praticamente na divisa entre Tabirito e Rio acima nós avaliamos a extensão desta ferrovia até aqui o bairro de Caetano Furquim na zona leste de Belo Horizonte esta era uma proposta da Sociedade Mineira de Engenheiros e também avaliamos a reativação de um trecho que já existiu da antiga Mojiana o trecho de passo São Sebastião do Paraíso até a cidade o entorno da cidade Ribeirão Preto e está nessa última rodada que estamos fazendo neste momento o pequeno ramal de Garapé pequeno em extensão mas de enorme importância porque liga ali a região de Brumadinho até os municípios de Garapé e Bicas junto à rodovia Sernão Dias onde se propõe a ser instalado um grande terminal de carga geral que funcionaria de forma articulada com um terminal na Baixada Fluminense o terminal de Queimados e o terminal da Moca dentro da cidade de São Paulo permitindo um grande avanço no transporte ferroviário de carga geral aí nesse triângulo econômico Belo Horizonte Rio e São Paulo o segundo grupo seria a construção de Unaí Pirapora com uma sequência do Lusiana e a Unaí com isto é possível conectar as duas pontas da malha já existente de um lado em Pirapora e de outro em Lusiana lá bem próximo de Brasília o trecho é um trecho nesse caso de praticamente uma avaliação de reconstrução mudando a bitola para a bitola larga desde Corinto até Salvador de forma a permitir uma conexão de Minas Gerais com a Fiol lá nas proximidades da cidade de Brumado isto é inclusive importante para ajudar a viabilizar o projeto de mineração que se tem em mente lá para a cidade de Grão Mogol também atendendo sugestões daquele volume daquele livro que a comissão preparou aí no ano passado nós somamos uma proposta de ligação de Salinas passando por Itauguim até a cidade de Jequitinhonha estendemos isto até Porteirinha praticamente junto à cidade de Janaúma o outro trecho é Anápolis Lusiânia Unaí Pirapora e Prudente de Moraes ou seja uma superposição daqueles trechos que eu já falei de Unaí Pirapora Pirapora perdão Unaí Pirapora e Unaí Lusiânia estendendo-se até Anápolis onde faríamos conexão com a ferrovia Norte-Sul seria uma outra conexão de Minas com a Norte-Sul e vai ser um futuro bem próximo à espinha dorsal do transporte de carga geral principalmente no interior do Brasil e considerando a necessidade de melhorar a ferrovia existente de Pirapora até aqui em Prudente de Moraes já no entorno de Sete Lagoas a partir de onde a ferrovia vem para a região metropolitana em Bitola Larga consideramos para o projeto de mineração do norte de Minas chamado Grande Norte alternativa da ligação entre Grão Mogol Porteirinha em Janaúba como uma alternativa a também construção já pensada de um mineroduto nós achamos que isso é muito mais importante para o desenvolvimento regional do que um mineroduto que tem um efeito túnel ou seja a carga entra numa ponta sai lá na outra ponta e a região atravessada por esse verdadeiro túnel não absorve não aproveita nada daquele modal de transporte e estamos também nesta fase desses três trechos que inclusive estão pintados de vermelho aí nesta lista preparando para fazer a análise da ligação entre Araçuaí Teoflotone Nanuque e Caravelas estamos considerando entre Nanuque e Caravelas uma passagem por uma cidade importante do sul da Bahia que é Teixeira de Freitas e é basicamente o traçado da histórica estrada de ferro Bahia Minas finalmente no grupo três já está pronto como eu disse a análise do trecho de Corinto e Patinga Caratinga Muriaé em direção ao Porto do Açú esta é a estrada de ferro 354 prevista no sistema nacional de viação prevista em lei aprovada pelo Congresso Nacional e estamos preparando isto já está pronta a análise do Corinto Porto do Açú e estamos preparando para fazer uma simulação toda especial do ferro anel da região metropolitana naquele arco entre Sarzedo Betim e a tela na altura de Pedro Leopoldo Matosinhos que vamos avaliar de fato o verdadeiro impacto disto no sistema ferroviário interno a mancha urbana da região metropolitana e verificar de fato qual é a contribuição ou se não tem contribuição do ferro anel para liberar no todo em parte a rede interna a mancha urbana metropolitana então é isto um panorama bem rápido do que já alcançamos nesse projeto e os resultados já alcançados e quantificados nós pudemos apresentar no último workshop era isso que eu tinha apresentado deputado João Leite e ficamos à disposição eu professor Paulo Rezende professora Sabina para tirar qualquer dúvida e preparar o lombo mas para quem ficou oito anos da BH Trans o lombo está bem acostumado muito bem professor Ramon muito obrigado e os tantos anos da BH Trans mostrar para o senhor também que não é só a ferrovia que tem que ser subsidiada ônibus também é subsidiado nós vimos um aporte agora de 44 milhões nas empresas de ônibus de Belo Horizonte e nós vemos pelo brilhante estudo da Fundação Dom Cabral de seus professores e professoras vimos também que especialmente o trem turístico é viável tem três semanas professores que eu tento levar minhas netas de São João Del Rey a Tiradentes não tem passagem olha que eu pedi gente de São João Del Rey para comprar passagem para mim e não tem por isso eu insisto tanto com o trecho Belvedere em Otim um trem turístico viável e inclusive temos uma manifestação do Eduardo de Belo Horizonte aqui que está acompanhando e ele está dizendo que a BPF está aí para provar que o trem turístico não precisa depender de recursos públicos a Ação Brasileira de Preservação Ferroviária realmente tem feito um trabalho César Mori está aí acompanha os do sul de Minas Soledade a São Lourenço é uma lição também nos meus comentários eu queria também repetir algo que eu falei outro dia está na página 31 do relatório parcial estão aqui o Felipe aqui os consultores o professor Felipe está aqui os autores deste relatório eles colocaram no relatório da comissão segundo paráfro da página 31 por fim a Advocacia Geral do Estado questiona também dentro da modelagem econômica da concessão da Vale a projeção de que o transporte de carga de terceiros que não minério de ferro ficará constante nos próximos 40 anos esse é o relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União e que a Vale fala que por 40 anos ela não vai levar a carga de terceiros então essa chegada em Valadares é algo assim para a gente pensar a Vale vai embarcar qual que vai ser o custo o preço para o embarque dessa carga que viria de Araçuaí Novo Cruzeiro Ladainha Teoflotone chegando em Valadares para embarcar para o Porto de Vitória ainda bem que a fundação deixou aqui em vermelho o estudo e fiquei impressionado da inclusão de Teixeira de Freitas que realmente hoje é uma potência mas a potência pois não professor Ramon o seu microfone está desligado pois não a ideia de Teixeira de Freitas é exatamente para ajudar a alavancar a dinamizar esse trecho porque o traçado histórico não passava por lá acho que nem existia a Teixeira de Freitas que é uma cidade nova mas um desvio do traçado passando em Teixeira de Freitas pode ser uma estratégia interessante para ajudar a dar maior robustez econômica a esse trecho eu já disse aqui professor Ramon eu estive lá eu percorri eu me lembro do seu telefonema mas o telefonema espetacular foi do professor Paulo Rezende anunciando para o prefeito Silvio Ramal de Caravelas que estava dentro do estudo da fundação Dom Cabral eu acho o professor Paulo Rezende reeleger o homem lá em Caravelas o professor Paulo Rezende quer manifestar abre o seu microfone professor por favor é um prazer sempre a gente tem um carinho muito grande por todos os nossos estados irmãos deputado eu gostaria de anunciar que justamente agora olha que emoção para nós gente quando o professor Paulo Rezende ia anunciar e nós tivemos esse travamento a ferrovia sofre querido César More agora sim professor Paulo Rezende estamos ansiosos eu queria anunciar que acaba de ser fechada a parceria entre a fundação Dom Cabral a fundação João Pinheiro agora posso nominar e o banco interamericano de desenvolvimento para a construção até o final do PEF do guia para municípios para captação de recursos e infraestrutura de transportes ferroviários muito obrigado eu queria compartilhar com a fundação Dom Cabral também uma demanda que vem se apresentando fortemente a partir do governo do estado a questão da escola ferroviária eu já disse outro dia e está aqui a doutora Cláudia Garcia assessora do vice-governador Paulo Branche e estava presente também a doutora Vânia Cardoso superintendente ferroviária é impressionante o levantamento de demanda de mão de obra em conselheiro Lafayette eu não me lembro o número não sei se é 900 ou mais de mil soldadores é algo assim impressionante para a movimentação de carga especialista em logística uma demanda expressiva então está sendo construído pelo governo do estado junto com a FIENG e também com as empresas Mineiro Metalúrgico um consórcio de 15 empresas está sendo construído na estrutura do DENIT que estava com a MRS a MRS abriu mão uma escola ferroviária para formação é o mesmo que acontece em Lavras com César Mori e agora uma demanda que veio para a doutora Vânia Cardoso de IBIAR IBIAR os fertilizantes e juntando toda aquela região São Gotardo Pratinha aí são muitos grãos uma carga expressiva nessa região então na verdade é só um dizer que nós estamos para além da questão das linhas porque nós temos uma demanda hoje eu creio que o grande exemplo que nós temos é o Porto Seco de Varginha inclusive queria citar também nesta sala o Otávio Paraviso Bregalda supervisor de qualidade e líder de inovação do Porto Seco de Varginha queria parabenizá-lo esse vídeo do Porto Seco de Varginha algo impressionante que nós desejamos para todo o estado de Minas Gerais os terminais logísticos de carga então já falei da manifestação do Luiz Eduardo queria insistir já estou perguntando aqui para o governo do estado se eu posso já quero quero ver se o governo do estado já transporta as duas os dois carros de passageiros que estão no IFAM lá para o Belvedere já lá para as linhas já ficar lá já começa a atração do parque aprendi isso com André Tenuta e César Mori e Sérgio da Pito já chega pitando lá e colocando em Gerson colocando já os dois carros lá que são maravilhosos o Vitor Luquez mostrou para nós aqui as fotos dos carros por dentro é algo assim impressionante não é então nós já vamos fazer isso com todo o respeito carinho aos meus professores ao homem que abençoou São José do Mantimento a minha São José do Mantimento eu queria dizer que eu quero ir de trem do Belvedere ao Iotim então é um é um pedido que eu faço nós temos o primeiro escrito dessa prestigiosa frente ferroviária o líder Sérgio Mota de Melo diretor da ONG Apito ele tem preferência porque está presencial apesar do Gerson estar muito longe e o André também um está em Patinga e o outro está em Viçosa imagino mas a palavra vai estar agora com Sérgio Mota de Melo diretor por cinco minutos tem a palavra obrigado eu quero cumprimentar o João Leite e através dele cumprimentar os outros parlamentares presentes na reunião a doutora Vânia Cardoso da Superintendência Ferroviária do Governo a senhora Cláudia Garcia que é assistente do vice-governador Paulo Brant e ao Vitor que está aqui na mesa conosco do IFAM e aos colegas de organizações ao André ao Mori ao Gerson que estão nos ouvindo aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade deputado para informar que nessa semana nós tivemos uma grande notícia que foi a aprovação do nosso projeto trem de turismo para Inhotim pelo Ministério do Turismo que fez na segunda-feira um fórum de mobilidade turística e aprovou o plano de ação do projeto do trem Belo Horizonte Brumadinho com destino ao Inhotim e nesse fórum ficou definido que será criado um grupo de trabalho para definir as ações e organizar a implantação do sistema do trem para Inhotim uma outra coisa que eu queria dizer também é que a fundação estudou vários projetos e o nosso projeto não foi analisado eu não entendi por que porque na realidade a gente apresentou um projeto que a gente tem uma estação cedida do lado da estação de Belo Horizonte para ser adaptada para uma estação de turismo turismo internacional porque o Inhotim tem uma frequência de 350 mil como o deputado falou visitantes por ano e isso nos 20 dias de operação mensais que o instituto funciona no mês a gente tem um trem que leva não chega não consegue levar todo todo o turista que vai para Inhotim a gente leva cada trem 750 que são dois trens são 1.400 1.500 pessoas então o nosso projeto nós temos carros de passageiros do antigo Veracruz que estão estacionados em Santos Dumont e eu queria aproveitar a oportunidade hoje para solicitar através dessa comissão ah tá perdão é porque eu fico sem ar tá bom então o nariz fica de fora bom é então eu estava dizendo que esse negócio é complicado bom então eu estava dizendo que o nosso projeto temos uma única pendência temos várias pendências mas a mais importante de todas que eu vejo eu gostaria de deixar gravado inclusive deixei um requerimento com o deputado solicitando uma uma solução para um terreno que existe no outro proestral era ferroviário hoje foi doado quer dizer hoje que eu digo assim está doado para a prefeitura de belo horizonte e é o centro nevrálgico ferroviário de belo horizonte se nós não tivermos um um apoio para receber essa área de volta para que a gente possa implantar os projetos ferroviários que vão partir de belo horizonte tipo belo horizonte linha mineira sabará ouro preto mariana e vai viçosa e vai chegar em cantos sete lagos belo horizonte sete lagos belo horizonte divinópolis belo horizonte brumadinho nós não vamos ter um lugar para botar isso porque as duas áreas que nós temos centrais em belo horizonte ferroviárias está dividida no meio de um lado fca do outro lado mrs será que nós vamos botar os nossos trens de passageiros ou de turistas nessas áreas da fca e da mrs eu acho que está difícil de a gente trazer os carros que estão em santos dumont para o horto florestal para a gente fazer a restauração deles e é uma linha que foi entregue pela fca devolvida ao denite porque quando fizeram a variante a retificação da curva a área que ficou externa à curva ficou abandonada aí devolveram para o denite e denite cedeu à prefeitura de belo horizonte e a gente tem linha lá nós temos 1.763 metros de linha onde a gente pode colocar os vagões que estão os carros de passageiros que estão em Santos Dumont são os carros do antigo Veracruz para serem restaurados recuperados e a gente montar ali uma oficina nós não estamos conseguindo isso então imagina na área na área nas linhas que eles estão tomando conta nós não vamos conseguir de jeito nenhum então isso é importantíssimo para nós eu fiz ao deputado João Leite um requerimento solicitando o apoio para que a gente consiga isso com quem estiver com o SPU com a prefeitura com o denite enfim essa área é fundamental para o trem de passageiros em Belo Horizonte se não tiver não vai existir não adianta estudar isso tudo aí que a fundação está estudando se você não tem um local onde botar os trens onde vai se fazer limpeza onde vai se fazer manutenção não tem nós não temos uma área nós vamos ter que inventar no meio do trecho mas a gente tem área no trecho tem lá perto de Barbacena lá perto de Juiz de Fora lá tem muita área mas para o trem Belo Horizonte em Otim Belo Horizonte Sete Lagos Belo Horizonte Sabará tem que ser em Belo Horizonte então não funciona de outra forma eu gostaria de informar também que nós fomos procurados pelo eu esqueci o nome João Leite mas você vai me lembrar que você esteve lá ontem nós tivemos junto aquele 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 recuperação daquela área dos motéis como é que chama aquele investimento ali é de armazém armazém alguma coisa não sei é um armazém que está sendo feito é armazém de origem de origem exato é um shopping comercial muito interessante e o pessoal nos procurou para que a gente se a gente poderia ou teria condições de fazer ali um trem saindo do armazém de origem até a estação do Belvedere lá em cima que dá uma média de 1600 metros 1700 metros por aí e e que eles têm interesse em investir nesse negócio porque é interessante para eles isso aí então nós informamos que a gente tem possibilidade de fazer porque nós temos litorina de vitola larga agora com as notícias do IFAM ficou melhor ainda devolvendo os carros de passageiros antigos essa é uma pérola que nós vamos receber e nós tivemos ontem lá exatamente fazendo um levantamento das condições e para fazer uma proposta e um orçamento de recuperação daquele trecho de linha que é o único restante assim mesmo está todo detonado mas a gente quer fazer um projeto para eles uma apresentação de orçamento para eles investirem para que a gente possa fazer esse transporte de turismo de lá de cima do Belvedere e cá embaixo no shopping e vice-versa e isso vai ficar rodando ali o dia inteiro sem nenhum problema está livre não tem aquela coisa também que é abandonada então nós viemos lá e achamos interessantíssimo esse impulso na ferrovia e vai ser um impulso no turismo também outra coisa que eu gostaria só de lembrar aqui é que me foi pedido um estudo de trem regional Belo Horizonte é barreiro Brumadinho então eu informei que eu fiz um estudo não barreiro Brumadinho porque eu acho que para a pessoa ir para Brumadinho ela teria que pegar um ônibus e ir ao barreiro para pegar um trem para ir a Brumadinho então eu acho que o ideal seria Carlos Prats que nós temos o metrô estação do metrô e a gente faria uma plataforma uma estação de embarque também num trem regional saindo de Carlos Prats passando em Gameleira barreiro e indo até Belo Vale não Brumadinho porque Belo Vale também tem uma densidade demográfica e muito trabalhador que vem ao Belo Horizonte e volta no fim do dia então o nosso projeto não é um projeto de metrô é um projeto de trem de passageiro que atende a região seria um trem eu vou dar um exemplo rápido aqui seria um trem com quatro vagões inicialmente saindo de Carlos Prats e indo até Belo Vale e de Belo Vale no mesmo horário tipo seis horas da manhã sairia um de lá e um daqui eles cruzariam exatamente no meio que é a Brumadinho e paravam em Carlos Prats e Belo Vale meio dia fazia o retorno da viagem seis horas da tarde invertia de novo e aí nesses dois finais os trens seriam tratados ou seja limpos higienizados e organizados para partir do dia seguinte seis horas da manhã de novo isso atende uma demanda segundo meus estudos de cem mil passageiros mês e eu fiz uma probabilidade de termos de preço de custo de passagem eu estimei em termos de sete reais não é isso que é uma realidade por quê? porque esse trem atende muito mais um trabalhador do que um turista turista tem que ser no trem para a Inhotim certo? agora esse trem também vai levar turista no fim de semana eu quero ir para Belo Vale eu quero ir para Moeda eu quero ir para Brumadinho até antes para Ibirité ele pega esse trem porque ele vai funcionar sábado, domingo, segunda, terça até sexta-feira, sábado então a ideia é transportar pessoal a passagem de sete reais com essa passagem de sete reais o trem é viável agora todo o trem de passageiro é subsidiado não adianta querer dizer que ele não se sustenta eu sei disso nem em lugar nenhum no mundo o trem de passageiro se sustenta eles todos são subsidiados é uma obrigação do governo de fazer isso para a população então ele é também subsidiado mas com sete reais paga-se todo o custo operacional não dá dinheiro porque isso que eu queria dizer o nosso estudo também está baseado no EAP que é a estrutura analítica de projetos então tem estudos preliminares estudos de tráfego estudos de viabilidade projeção de receitas projeto base projeto executivo cronograma físico financeiro cronograma de implantação marcos do projeto custo de projeto relação dos custos subsidiados muito bem Sérgio ok muito bem muito obrigado agradeço a atenção e a oportunidade muito obrigado você sabe que eu sou daquela daquela linha que é a ferrovia é muito mais barata né nós temos uma linha de metrô de 27 quilômetros eu não me lembro de um acidente acontecido nenhum enquanto isso nosso anel rodoviário nossa cristiana machado antônio carlos toda hora nós temos um acidente então a conta não pode ser essa conta assim sem sem colocar os outros as outras situações que é o gasto do sistema um de saúde etc eu queria dizer a todos que o Márcio já colocou na página da Assembleia Legislativa a lmg.gov.br já colocou essa apresentação feita pelo professor Paulo Rezende e pelo professor Ramon Vitor César já está à disposição na página da Assembleia pois não Sérgio João eu só queria lembrar que não disse aqui mas nós temos 50 carros de passageiros em Santos Dumont que dão para colocar o trem para Inhotim e o trem para Belo Vale nós precisamos apenas reformá-los e isso a gente faz mês a mês dois carros por mês numa reforma para atender todos esses dois projetos obrigado muito obrigado deixa eu ver quem está mais distante se é o Gerson ou é o André não o Gerson não se inscreveu para falar não André olha só nem ele nem o César nenhum dos dois escreveu escreveu sim Gerson acho que está mais longe é o Gerson o Mori está em Lavras pista dupla até lá e André também deve estar em Patinga tem a palavra Gerson Ayres de Moraes obrigado do secretário do circuito turístico Serra de Minas ok muito obrigado mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês com os senhores deputado só sabe a alegria que eu tenho de ver todo esse movimento toda essa mobilização é uma instituição como a Fundação Dom Cabral por exemplo professor Ramon seu presidente enfim tudo isso acontecendo começou por causa de uma briga que a gente iniciou há 24 anos atrás dentro da universidade e isso foi se alastrando ao mesmo tempo outras pessoas como André César Mori o Paulo o Paulo Henrique que já faleceu outras pessoas estavam lutando isoladamente e a partir de 2013 nos encontramos e virou isso que está aí essa grande mobilização pela retomada ferroviária em Minas Gerais eu sinto muito orgulho de estar participando disso e muito feliz do senhor estar à frente desse grande movimento que foi o grande dia quando nós nos encontramos o grupo encontrou com o senhor na Assembleia e decidimos dali pra frente fazer esse grande movimento é um prazer muito grande quero cumprimentar a todos ao professor Ramon a todos da Fundação Dom Cabral o pessoal aí do Porto Seco de Varginha Otávio Igor um abração pra vocês e um dia vamos conhecer vocês pessoal mas deixa eu falar rapidamente e cumprimentar a todos senão vai ficar aqui muito cansativo bom deputado João Leite nós estamos em um grande movimento aqui trabalhando todos os municípios de Cataguases até a região de Mariana estamos fazendo as mobilizações com o grupo nós já temos o núcleo tudo ligado ao circuito ferroviário vale-verde que o César Mori deve falar daqui a pouquinho sobre isso já temos um grupo formado em Dona Eusébia na cidade de Ubar está lá pegando fogo Rio Branco São Geraldo Viçosa que está aqui esse tempo todo e Ponte Nova agora recentemente nós criamos um grupo e devemos ter uma reunião com o senhor viu deputado precisamos de uma reunião também online pra poder conversar lá com Wolverino Fernando Pedro Guinho é uma turma da pesada em Ponte Nova e ali está um pra nós é um dos é a cidade estratégica ali saiam são três ramais dentro de Ponte Nova e foi um estrago muito grande feito dentro da cidade mas nós vamos nós temos alternativas pra isso então nós queremos fazer essa reunião pra inclusive ser discutido isso dentro do plano estratégico como é que o plano estratégico não vai parar ele é ele é ele é vivo né ele é dinâmico ele toda hora está se ajeitando alguma coisa então é muito importante isso que isso aconteça né é dentro dessa emenda parlamentar deputado o senhor destinou a cidade de Viçosa nós estamos com um problema porque a cidade de Viçosa ela ela resolveu contratar uma empresa pra fazer o serviço dos 5, 6 quilômetros e não está conseguindo fazer então são 530 e poucos mil reais não vai conseguir fazer agora porque as empresas estão não conseguem entrar na licitação porque acham que não vão ter nenhum lucro e obviamente que a coisa está meio complicada vão abrir a terceira licitação que vai ser aberta agora por esses dias todas as outras duas deram vazias então nós estamos aguardando pra ver como é que vai ser resolvido esse problema na cidade de Viçosa o que está na mão do município só sabe como é que é né é complicado né a questão da burocracia na cidade de São Geraldo o prefeito também decidiu deixar pra próxima gestão o dinheiro está lá está na conta é a prefeitura que vai realizar a obra nós não temos dúvida nenhuma que ela será realizada mas atrasou um pouco esse nosso trabalho né porque a gente fica aqui do lado de fora ansioso querendo mas a questão política atrapalha bastante a burocracia a questão de medo de fazer alguma coisa errada e ser processado tudo isso atrapalha né nós temos que mudar isso também bom isso é só pra deixar o senhor informado e também aos nossos amigos aí da comissão que estão aí nos ouvindo e eu gostaria de deixar aqui também um eu não sei se vocês estão sabendo nós entramos com uma petição né pedindo na 18ª vara civil de Belo Horizonte que a nossa o nosso Instituto o Instituto Turístico Serras de Minas que é uma associação de municípios né que envolve principalmente esses municípios que são cortados pela linha mineira então nós entramos pelo circuito uma ação uma petição né pedindo ao juiz né ao juiz lá requerendo que seja afastada né a cláusula do acordo que destina o valor que não seja para a restauração e revitalização das linhas então quem nós só sabe aqui vai a minha choradeira eu não me conformo até agora com o que aconteceu com esse dinheiro da multa ou que está pra acontecer tomara que a gente consiga segurar isso mas eu estou muito contrariado indignado com o nosso governo de Minas apesar de eu ter muita coisa pra elogiar eu não estou querendo aqui gastar nada nem ninguém muito pelo contrário é apenas uma crítica que nós trabalhamos juntos vamos continuar trabalhando juntos mas nós queremos que seja eu não vi nenhum movimento mais forte do governo de Minas com relação a esse destino da multa para o metrô nada contra o metrô aliás muito pelo contrário o André Peluta vai falar e ele tem uma solução para isso para que esse dinheiro seja atendido ao metrô e a esse projeto nosso porque eu fico pensando o seguinte aonde que nós vamos financiar esse PES professor Ramon com que dinheiro professor se o dinheiro da multa professor Ramon o dinheiro da multa 1 bilhão e 200 poderia estar nos ajudando aí e ele vai com o metrô que não vai servir para nada no metrô 1 bilhão e 200 milhões você vai gastar com o projeto aqui vai subir o dinheiro nós sabemos como isso funciona veja bem nós precisamos de um empenho maior então nós dessa associação de municípios cujo presidente é o nosso prefeito de Viçosa Ângelo Cheque que está nos ajudando eu estou falando o nome dele aqui por favor ninguém confunda nada porque ele não é candidato à reeleição então fique tranquilo só estou falando porque ele tem a coragem de entrar com essa petição nós agradecemos muito nós como ferroviários nós agradecemos muito esse apoio do prefeito Ângelo Cheque nessa demanda então nós queremos saber isso nós estamos preocupados porque nós vamos ficar aqui sabe professor Ramon eu fico assim preocupado que a gente tantos tantas edições tantos projetos tantos trabalhos quanto dinheiro foi gasto ao longo desses 24 anos e ficou só no papel então eu fico assim que dinheiro eu sei que nós vamos ter que ir atrás mas esse 1 bilhão e 200 bilhões ele resolveria muitos dos nossos problemas agora dando realmente início a uma coisa de execução dentro desse plano que eu acho que ele está indo muito bem apesar de algumas falhas que nós estamos colocando mas eu fico muito feliz disso que está acontecendo então eu faço essa colocação aqui gostaria que fosse discutido Vânia vamos vamos no governador deputado João Leite o nosso vice-governador vamos pegar no pé de nós essas ações seguindo que nós participemos como amigos Amigos Cury Amigos Cury para que a gente participe das decisões nós não concordamos com a decisão do dinheiro ir para o metrô assim sem mais lembra nós ficamos 24 anos lutando por isso desde 2013 nós que entramos com a ação civil pública nós que fomos atrás nós que fomos do Ministério Público umas 200 vezes aí o dinheiro sai vai para o prefeito de Belo Horizonte vai lá para o senador Carlos Liana que nunca participou de nenhuma reunião nossa isso para mim foi uma tremenda de uma covardia que fizeram conosco fizeram com as instituições que tanto lutaram e vamos continuar lutando nós não entregamos o jogo não então por isso nós já comunicamos tem mais outra quatro tipos de ações que estão trabalhadas eu acho que o André vai falar sobre isso o meu tempo já deve estar esgotando mas era isso que eu queria deixar bem claro para vocês que nós estamos adorando o que está acontecendo em termos de retomada ferroviária estamos mobilizando aqui para essas cidades fazerem o mesmo que foi feito nesses anos e que é possível que vai acontecer a nossa retomada eu não tenho dúvida mas podemos trabalhar mais rapidamente se esse dinheiro for vamos trabalhar para que esse dinheiro venha pode vir para o metrô a solução está ali o André vai apresentar e pode também para esse nosso projeto eu queria agradecer a oportunidade a gente fala mais uma vez sempre brigando mas sempre com alegria no coração porque desistir nós não desistimos nunca um abraço deputado João Leite obrigado pela oportunidade muito obrigado Gerson queria registrar com prazer a presença da deputada Marília Campos membro desta comissão nessa sala também eu descobri aqui dois que estão mais distante do que todos o Igor Cândido de Oliveira assessor de relações funcionais do Porto Seco Sul de Minas e o Otávio Paraviso Bregalda supervisor de qualidade líder de inovação do Porto Seco de Varginha eu passo a palavra para o Porto Seco de Varginha que é um exemplo para Minas Gerais e queria pedir não é o professor Ramon que atentasse para isso nós precisamos criar mais terminais logísticos de carga e queria aqui agradecer o apoio do Kleber Marques do Porto Seco de Varginha ao trabalho tanto da comissão de ferrovias como da frente ferroviária e do governo do estado nosso vice-governador o secretário de infraestrutura a doutora Vânia superintendente o vice-governador esteve no Porto Seco de Varginha então passo a palavra aos representantes do Porto Seco de Varginha para suas manifestações Boa tarde a todos obrigado a vossa excelência presidente boa tarde a todos os deputados aos professores presentes agradeço a oportunidade de participar aqui de mais uma reunião com os senhores somos aqui novos entusiastas embarcando agora no trem acumulando essa experiência a gente fica muito feliz de acompanhar um projeto que tem uma profundidade técnica que está elencando projetos com uma potencialidade econômica bastante estratégica para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais e aqui da nossa parte do Porto Seco Sul de Minas a gente tem acompanhado a nossa rede ferroviária aqui com bastante atenção principalmente no que se refere ao levantamento de cargas potenciais temos unido forças aqui no projeto trabalhado dia a dia para que a gente consiga se encaminhar dentro desse cenário que está propiciando uma janela de oportunidade para que esse projeto aconteça de fato a gente tem conversado e juntado forças com organizações do setor agradecemos todo o apoio do César Mori da Circuito Ferroviário Vale Verde lá também da BPF quem a gente tem dialogado porque são caminhos para para conectar o sul de Minas eu acho que é muito interessante quando a gente olha o mapa da ferroviária da da rede mineira de 50 anos atrás o sul de Minas era completamente conectado com estado de São Paulo com o Vale do Vale do Ribeira Vale do Ribeira não Vale do Vale do Paraíba e hoje a gente perdeu essa malha que propiciava ali uma um transporte de pessoas de cargas é eu gostaria de fazer uma observação aí como o professor Ramon permitiu esse espaço para a gente colocar as críticas construtivas no processo a gente notou que a nossa malha ferroviária acabou ficando dividida entre as categorias ali a gente tem a categoria de transporte de cargas onde a gente acabou ficando de fora a gente tem a categoria de transporte multimodal de cargas que apareceu num primeiro momento no relatório do PF e no processo de levantamento de demanda a gente fez aqui algumas pesquisas internas que subsidiam a viabilidade da ferrovia mas que aparentemente não tiveram andamento na sequência dos estudos do PF e a gente vê que a ferrovia Labras Varginha foi colocada então como uma categoria turística o que não é problema porque como a gente falou junto com outras associações do setor que a gente tem trabalhado é na perspectiva de juntar esforços e as viabilidades que não são excludentes o transporte regional de passageiros o transporte de cargas e o transporte turístico aqui para o nosso caso eles são ambos perfeitamente viáveis para a gente trabalhar junto e construir um projeto que integre toda a região e que tenha viabilidade acho que só no turismo já foi já ficou evidente né a demanda aqui presente e a gente também gostaria de ver os terminais multimodais de carga nesse modelo de Porto Seco que dá tão certo em outras regiões que já trabalham com o transporte ferroviário de cargas como o estado de São Paulo o estado do Paraná fazendo esse escoamento de uma produção hoje estrangulada pelo transporte rodoviário com altos índices de acidentes a gente vê o relatório do ano passado da CNT indicando o estado de Minas Gerais como um estado que concentra o maior número de acidentes em rodovias federais e o custo do transporte também complicando a criação de novos negócios geração de emprego regional atração de investimento industrial para a região enfim eu acho que a ferrovia ligando Lavras até Três Corações e aqui até Varginha que ela pode ser revitalizada com uma obra relativamente barata e fácil em um curto período de tempo e esse prolongamento até cruzeiro deveria ser tratado como uma coisa só hoje se a gente pega no PF na minha perspectiva o mesmo a mesma rede ferroviária ela aparece em quatro categorias na categoria de transporte turístico na categoria de transporte regional passageiro de cargas e terminal multimodal sendo que esse complexo ligando de Lavras a Cruzeiro passando por Três Corações com um ramal no Porto Seco de Varginha possibilitaria uma integração de cargas e passageiros aos portos de São Paulo Rio e uma integração Lavras direcionada ao interior do estado sem contar a possibilidade de transporte de cargas do Cerrado Mineiro que também tem um potencial muito grande hoje a gente identificou da ordem de mais ou menos 60 mil containers ano só de café aqui da região do sul de Minas sendo exportado e cerca de 30 mil containers de adubo importados ano só isso acho que já garantiria uma viabilidade econômica para transporte de cargas e sem contar em outros potenciais e esse volume com um potencial de crescimento para daqui a alguns anos eu acho que minhas colocações são basicamente nesse sentido de que o PF na sua conclusão ele possibilite colocar aqui para o sul de Minas essa ferrovia estrategicamente conectando todo o potencial e o potencial regional e que isso seja analisado com uma profundidade para que a gente não acabe perdendo essa oportunidade de recolocar a ferrovia como um modal viável e real para o setor privado sem contar que existe aqui da nossa parte a intenção de investimento privado nós não estamos esperando apenas investimento público a gente acredita que aqui existe a possibilidade de formação de consórcios temos olhado com muita atenção a questão de operador ferroviário independente o modelo de short lines estamos aí observando o PLS 261 com bastante ansiedade para que isso possibilite uma operação rápida e que faça crescer os negócios aqui no sul de Minas muito obrigado apenas completando a gente já iniciou a fase de testes com a ferrovia passando por Ribeirão Vermelho a gente teve sucesso conseguiu dar viabilidade econômica teve uma redução de cerca de 30% do valor do freio rodoviário já comparado com o que já é feito buscando container vazio em Santos trazendo para Varginha carregando e voltando hoje a ferrovia que interliga Varginha lá mas ela não está funcional a VLI abandonou já tem cerca de 10 anos e assim a obra é rápida de ser feita fácil e desembaraçou muito essa parte nossa de impulsionar o sul de Minas com essa revitalização e futura expansão para a cruzeira a gente consegue englobar vários projetos num só não é só o transporte de cargo o nosso transporte de cargo favoreceria também o projeto do Mori que ele quer fazer o trem imperial favorece também o projeto do Bruno lá da BPF então assim a gente tem tentado unir forças nesse sentido porque um projeto só uma revitalização só já atenderia três ramos três empresas dependentes aqui da região muito obrigado a gente fica animado com essas conversas Ramon já quer invadir o campo tem tanta pergunta para você Ramon você quer responder essas de uma vez é de uma vez você quer porque aqui pela internet está chegando também um monte para você mas responda essa aí porque é muito interessante estão dispostos inclusive fazer manutenção do trecho e Minas Gerais perdendo dinheiro dez anos com uma linha abandonada pois não Ramon eu queria só fazer um esclarecimento ao Igor e ao Otávio a respeito da inserção do projeto do Porto Seco de Varginha no PF nós conhecemos bem a questão proposta inclusive fomos nós do PF que articulamos junto com a CEINFRA uma primeira reunião entre o CEO aí da plataforma logística de Varginha com representantes da MRS e da VLI e foi a partir desta reunião articulada pela equipe do PF que deu partida às experiências às viagens experimentais que estão sendo que foram feitas seja a partir de Ribeirão Vermelho seja na FCA seja considerando alternativa de Tutinga na linha da MRS o que nós apresentamos não significa que a necessidade do transporte ferroviário ou rodoferroviário a partir de Varginha em direção aos portos da Baía de Sepetiba no Rio estão sendo desconsiderados isto vai merecer um capítulo específico do PF sobre terminais intermodais e plataformas logísticas exemplo do terminal de Carapé do terminal do Vale do Arco do terminal de de São Simão do terminal de Varginha Três Corações ou da hipótese de num primeiro momento ter uma operação rodoferroviário como está sendo testada nessas viagens experimentais então queria deixar bem atente que você pode ficar tranquilo que nós estamos considerando até porque nós ajudamos a dar o chute inicial lá no relacionamento com as duas concessionárias possíveis de atuar neste serviço de ligação do Porto Seco de Varginha com os terminais pontuários da Bahia de Sepetim é só isso muito bem obrigado Ramon estou solicitando o professor Felipe para confeccionar um requerimento de uma reunião desta comissão solicitando a presença do governo do estado secretário de infraestrutura solicitando a presença da NTT bom se a VLI não quer o trecho e o Porto Seco de Varginha opera o trecho o Mori opera o trecho a BPF participa o que que Minas Gerais tem que ficar esperando mais não tem sentido isso não é eles querem devolver devolvam então e nós não podemos continuar com esse prejuízo um investidor do tamanho do Porto Seco de Varginha ficar prejudicado e mesmo o César Mori com o expresso do rei já com um projeto de tantos anos ficar aguardando então nós temos que de alguma forma estou solicitando a doutora Vani aqui a secretaria de infraestrutura tem que tomar uma posição e executar não vai fazer manutenção não quer o trecho tem quem queira o trecho não é possível que nós vamos dez anos o trecho está abandonado viu Eider é uma uma situação compartilhando com a NTF que de alguma forma representa aqui uma preocupação para o estado de Minas Gerais perdendo este patrimônio passo a palavra voltando pela 381 Sul em direção a 381 Norte passo a palavra ao César Mori ali a fera está pronta para entrar em campo vai César vai que a bola é sua boa tarde a todos é um prazer de novo estar aqui discutindo um assunto tão importante para o estado de Minas eu acho que todos nós concordamos com isso e eu faço das as palavras do Igor e do Otávio as minhas porque a gente tem estado juntos durante um período já nós já temos caminhado bastante e realmente é quando eles falam sobre toda essa todos esses dados técnicos que eles deram de já estar inclusive fazendo testes desse gargalo que tem no Sul de Minas que está atrapalhando o desenvolvimento do Sul de Minas e que essa ferrovia parada ela atrapalha ela incomoda ela incomoda as pessoas ela incomoda a sociedade ela incomoda todo mundo incomoda quem quer produzir incomoda quem quer produzir e inclusive a linha tem servido de alimento alimento para o tráfico de drogas porque as pessoas estão roubando as coisas para comprar droga porque não tem ninguém utilizando acaba servindo para alguma coisa e eu gostaria de cumprimentar ainda quando quando se fala da questão de produtividade da linha na questão de cargas nós esquecemos de algo muito importante quando se fala do trem turístico trem de passageiro trem regional essa linha ela tem tudo isso hoje nós temos nós temos aqui nessa região uma demanda muito grande que é a parecida do norte ninguém fala nisso é um turismo religioso que o governo do estado sempre quis alavancar e estava sempre querendo desenvolver mas ninguém falava nisso e nós eu encabecei essa discussão junto com o Bruno lá da BPF nós compramos essa ideia porque o trem Romero é um trem histórico é um trem que rodou muito e outra coisa ele não deve partir só de Lavras as Lavras tem que ser uma ligação porque a gente vai operar o trem daqui a Cruzeiro suponhamos daqui a um período quando isso tiver restaurada essa linha tiver reformada a linha mas esse trem ele tem que sair lá de Belo Horizonte ele tem que passar em Divinópolis tem que passar em Oliveira tem que passar em Bom Sucesso Lavras Varginha Três Corações e ir embora lá para o Cruzeiro então ele passa aqui aí a gente continua a viagem a gente continua a viagem é uma coisa natural isso acontece no mundo inteiro e a gente tem que trabalhar dessa forma são 7 milhões de pessoas ano que vão visitar Aparecido do Norte é um público enorme e eles adoram a viagem de trem meu pai é um dos fundadores da Romaria que vai daqui para Aparecido do Norte a pé 300 e tantos quilômetros a pé hoje ele não vai mais com 84 anos de idade não vai mais mas é uma coisa espantosa o tanto que essas pessoas amam e o tanto que isso é economicamente viável então não há muito que se discutir com essa questão o turismo eu penso o seguinte você pega um trem coloca o trem daqui para Varginha o turista vem pega o trem e vai não há necessidade especificamente de se falar assim esse trem é um trem turístico quando você vai na Europa você não pega um trem e não faz turismo não está escrito lá assim trem turístico não está não está escrito eu morei eu morei fora do Brasil muito tempo por isso que eu tenho essa determinação quando uma pessoa chega para mim e fala assim isso não vai dar certo aí que eu insisto é aí que eu vou insistir porque eu sei que vai dar certo quando fala não vai não é ruim eu sei que é o contrário então eu sou determinado nisso então tudo que eu estou falando aqui é para complementar o que os meninos falaram e outra coisa o que eles falaram aí é só um décimo da capacidade e da demanda dessa linha porque tem todo o trecho de cruzeiro ainda tem o o triângulo mineiro que a própria VLI pode como cliente trabalhar isso junto com o Porto Seco são várias possibilidades e aí nós ainda temos uma coisa que ninguém está levando em conta que nós fomos lá em Araguari nós fomos em Araguari essa semana ainda o Otávio estava presente o Kleber foi nós fomos lá eu, o Kleber e o Otávio visitar o comando de Araguari o comando do Batalhão Mauá o comandante ele está muito interessado em trabalhar na reforma dessa linha o que vai baratear muito a questão da reforma da linha para eles é importante isso inclusive para a retomada do Batalhão Ferroviário porque hoje ele está mais rodoviário do que ferroviário e é isso que eles querem eles querem ressurgir eles querem o renascimento do Batalhão Ferroviário e eu acho que esse trecho inclusive é o ponto de partida para eles eles querem muito isso e nós somos parceiros o comandante é uma pessoa fantástica o batalhão ele tem história e tem muito a contribuir e a gente muito a contribuir com eles também eu acho que para mim é o suficiente eu acho que eu já falei muito eu queria me desculpar não cumprimentei ninguém mas o tempo é tão curto mas eu desejo uma semana ótima para todo mundo é paz é amor para todo mundo e vamos trabalhar e vamos botar esse estranho na linha porque o tempo é curto obrigado César é realmente um desafio muito grande e a burocracia ela emperra pessoas que querem trabalhar empresas que querem gerar empregos dentro do nosso estado eu passo a palavra então agora chegando para 381 Norte desde Patingo nosso líder o professor e doutor André Luiz Tenuta Azevedo você tem que abrir seu microfone isso não te ouvir não estamos te ouvindo André você abriu aí mas nós não estamos te ouvindo não é o volume é enquanto você acerta eu vou passar a palavra ao Vitor Luquezzi do IFAM para a sua manifestação obrigado pela presença leve a doutora Débora o agradecimento eu sei também que o governo do estado vai agradecer mas eu queria agradecer ao IFAM e também a postura da doutora Débora e também do Vitor querendo que os vagões sejam utilizados você tem a palavra obrigado obrigado deputado primeiramente agradecer aqui a oportunidade de estar representando o IFAM a Débora ela pede desculpas lamenta não poder estar presente que ela já tinha um outro encontro pré-agendado e eu fico até espantado mas feliz também pela fala de rapidez com que o estado quer os vagões a gente tem toda essa vontade mesmo de ceder os vagões a um projeto sólido que possa realmente dar a destinação correta para eles é muito triste para nós todos os dias estarmos na superintendência vendo aqueles vagões eu como coordenador administrativo tenho acesso e controle de todas as contas de todos os recursos orçamentários sei como é que é difícil a gente encaixar tudo e infelizmente eu não consigo dar o tratamento devido aos vagões que é o tratamento que eles merecem são dois vagões da antiga rede da Pensilvânia que vieram para Minas Gerais em 1917 em 1914 esse ano nós temos algumas pendências jurídicas que nos impedem de dar o fim correto aos trens principalmente por conta da lei eleitoral mas conforme a nossa reunião ontem deputado nós temos que já trabalhar para deixar aquilo no chamado ponto de bala entre aspas para que no ano que vem vencida essa pendência junto a justiça eleitoral essa impossibilidade por conta da lei eleitoral a gente possa entregar os vagões para quem consiga de forma a fomentar mesmo a memória que é a nossa atividade fim é a defesa do direito da memória e uma memória que está ali na superintendência sem acesso ela é uma memória perdida pior uma memória que está ali sofrendo a corrosão do tempo ela é uma memória perdida então eu só queria colocar vamos dizer assim um pouco o pé no freio não quero ser o estraga prazeres não mas só dizendo que infelizmente por conta dessas pendências a gente tem que analisar ainda o melhor modelo claro o projeto que nos foi apresentado pelo deputado João Leite é o projeto mais sólido é o que nós temos o interesse várias pessoas ligadas a essa defesa da cultura ferroviária associações privadas principalmente entraram em contato viram até mesmo quando a gente posta no Instagram alguma coisa dos trens a riqueza de detalhes que eles têm a forma como eles estão conservados por dentro chama muito a atenção das pessoas as pessoas tem essa ideia de quererem os vagões representantes de Divinópolis da Câmara Municipal secretário de Cultura lá de Divinópolis veio até a nós também representantes lá do executivo de Diamantina tinham interesse mas de fato eu não vi ainda nesses projetos que me foram apresentados a segurança de que os trens sairiam do IFAM como um problema do ponto de vista orçamentário do ponto de vista logístico e iriam para outro lugar se tornarem um problema nesse outro lugar não é o nosso interesse o nosso interesse é que eles se tornem realmente um ativo turístico um ativo cultural e agora com essa possibilidade de retorná-los aos trilhos nos dois sentidos é uma satisfação imensa eu quero dizer que em nome da superintendente Débora o IFAM está de portas abertas sempre a esse projeto não tem nada mais mineiro do que o trem não é verdade? e vamos trabalhar juntos para que as coisas se encaixem dessa forma e as pessoas possam ter acesso a esse patrimônio que é incomensurável muito obrigado Vitor tenho certeza que a Assembleia Legislativa tem esse papel de ligar mas não tem um papel executivo eu fico entusiasmado com essas questões quero os vagões no outro dia para empurrar o Ramon por causa do Belvedere em Otim vai colocar os vagões lá para pressioná-lo mas eu tenho paciência também e creio que esse é o entendimento do IFAM com o governo do estado de Minas Gerais dentro das regras mas estaremos sempre atentos para ajudar nesta solução eu queria só falar aqui das mensagens recebidas o Urubatã Filho ele é da Valec Empresa Pública Federal Ferroviária e acompanhamos o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais ele sente falta Ramon da ferrovia entre Pirapó e Caetité na Bahia além da E F351 que está no Plano Estratégico Minas Gerais Espírito Santo promovido pelo governo de Minas com o governo do Espírito Santo junto com as federações das indústrias desses estados a pergunta o PF é um fim em si mesmo ou poderá ser atualizado com novos projetos a longo prazo a outra pergunta do Urubatã da Valec há possibilidade de parcerias entre a Valec e bancos de desenvolvimento mineiro como o BNDMG para estruturação dos projetos ferroviários e formação da carteira de projetos pipeline ao governo de Minas bom eu creio que nós temos um ambiente propício para os investimentos ferroviários em Minas Gerais ainda mais estamos adiantando as as legislações para que isso aconteça Ramon imediatamente quer responder pois não Ramon abre o seu microfone responda aí a Valec está aberto está aberto está aberto nós estamos te ouvindo eu posso responder só a primeira pergunta a segunda eu acho que Vânia certamente poderá responder né mas eu penso que o BNDMG não poderia perder uma oportunidade dessa mas vamos a primeira eu acho ou eu não apresentei corretamente ou como é que ele chama o nosso colega Urubatã Filho não percebeu naquele mapa e naquela listagem está lá é é a recuperação da ligação de Pirapora até Prudente de Moraes passando o Corinto e também a recuperação me lembro bem que inclusive eu falei com substituição é a bitola métrica atual por uma bitola larga ou mista é entre Corinto Montes Claros conexão com a Fiola na altura de Brumado Caetité e chegando até Salvador então esse trecho que ele refalta é Peitité Ilhéus está Ilhéus né Ramon é aí você conecta a ligação de Corinto Janaúba até a Fiol onde você pode ou seguir para Salvador na linha atual que nós estamos avaliando a melhoria dela ou então entrar à direita na Fiol em direção a Ilhéus por isto que é preciso mudar a bitola da atual FCA porque a Fiol está construída em bitola larga agora ele fala em estrada de ferro 351 será que ele não está referindo a estrada de ferro 354 não me parece que ele está falando daquela ligação do porto próximo de Vitória com o porto do Açú aquela aquela ligação mas parece que mas esta está no Espírito Santo né isso mesmo então nós não podemos sair projetando eu posso até projetar uma ligação estudar né uma ligação tipo Lusiânia o Nair porque eu tenho uma ponta em Minas mas a outra lá nós não estamos detalhando mas na rede multimodal de simulação nossa a estrada de ferro que vai de de Vitória em direção ao sul do Espírito Santo no sentido de Açú e depois a estrada de ferro 18 que vai continuando até a Baixada Fluminense isto está como premissa na nossa rede de simulação então nós estamos considerando esta ferrovia vamos chamar assim Beira Mar Vitória Rio de forma a permitir também a partir de Açú o desenvolvimento da 354 que é Açú Muriaé Servedouro Caratinga Ipatinga Conceição Corinto e Corinto Pirapora Unaí Lusiânia Anápolis pelo menos eu sei que o Sistema Nacional de Aviação pressupõe a continuidade para além de Anápolis se não me engano no sentido na direção de Rondônia isto está tudo considerado no PEF o outro ponto e eu acho que você coloca uma questão extremamente importante quando você pergunta se o PEF é um fim em si mesmo ou se é algo dinâmico que pode ser atualizado ampliado revisto e melhorado eu só posso pensar nessa segunda opção se for o primeiro que nós estamos fazendo é meramente um livro um livro bonito certamente capa dura que vai poder ficar lá na estante do secretário de infraestrutura do presidente da comissão de ferrovias da assembleia mas que rapidamente vira uma coisa morta o PEF enquanto esse documento que no começo do ano estará pronto ele tem que ser visto como uma peça de suporte de partida de um processo de planejamento a ser feito lá na superintendência própria da CEINFRA que há de ser permanente e que precisa de ser revisado revisto melhorado acrescentado coisas porque o sistema de transporte logístico é algo dinâmico e que não pode ser congelado num momento histórico e a partir daí siga o livrinho o livrinho eu acho que deve que eu acho que vai ser até um livrão deve ser antes de tudo um ponto de partida um chute inicial o que coce muito bem é bom eu creio que ele tratava também Ramon do entendimento do governo de Minas com o governo do Espírito Santo Federação das Indústrias de Minas Gerais me parece que seria uma possibilidade de termos cargas de Minas Gerais chegando e dali sendo levado ao Porto de Açú mas como nós temos aqui na 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 própria no próprio relatório da Vale que foi aprovado de que por 40 anos ela transportará só a carga dela e não carga de terceiros não me parece convidativo para Minas Gerais levar essa carga por outro lado a Valec é muito importante inclusive nessa conversa do sul de Minas de de participar de manutenção de reforma interessa muito para nós até que enfim doutor André Luiz Tenuta Azevedo está a posto aí tecnologicamente preparado o nosso querido nosso querido César Mori lembra que está ali avisa o João que a nossa estrada de ferro aqui entre Lavras e Cruzeiro se chamará estrada de ferro ouro verde tem a palavra André Tenuta nosso professor não estamos te ouvindo André o seu fone algo assim se você tiver com o celular tira o o fone de ouvido e fala pelo microfone do celular é a orientação que eu estou recebendo aqui dos técnicos então tá ok vamos ouvir agora doutora doutora Vânia Cardoso nossa superintendente ferroviária do estado de Minas Gerais para a sua manifestação agora vai resolver tudo gente boa tarde a todos quero agradecer ao deputado João Leite em nome do secretário Fernando Marcato da subsecretária Mônica Salles pelo convite de estar aqui hoje a proposta dos workshops do plano estratégico ferroviário é justamente essa abrir o debate receber contribuições trazer a público o amadurecimento o desenvolvimento dos estudos que nasceram a partir dos trabalhos desenvolvidos nessa casa legislativa a partir dos trabalhos desenvolvidos nessa comissão quero cumprimentar o deputado João Leite cumprimentar querida deputada Marília que nos acompanha querido deputado Gustavo Mitri também sempre presente acompanhou o nosso workshop deputado Sábio Souza Cruz agradecer a NTF representada nessa reunião pelo EIDER pela parceria com o estado de Minas Gerais que propiciou esse momento que propiciou que a fundação Dom Cabral estivesse conosco nesse momento desenvolvendo o plano estratégico ferroviário os estudos estão sendo feitos dentro da maior transparência esse foi o nosso terceiro workshop a apresentação do plano estratégico ferroviário foi feito aqui na Assembleia Legislativa e desde então nós vemos acompanhando o desenvolvimento dos estudos e trazendo a público todos esses encaminhamentos e esses andamentos então todas as considerações que foram feitas aqui estão anotadas vão ser levadas para discussão junto a fundação Dom Cabral junto a NTF porque o nosso intuito é fazer o melhor nós estamos aqui traçando planos para o modal ferroviário do estado um modal que por muitos anos não se falava em termos de estado que era tratado somente no âmbito federal e somente na questão de cargas então nós estamos num momento de transformação um momento em que o estado tem uma estrutura que trata hoje de ferrovias que conversa com a Assembleia Legislativa com as concessionárias com a NTT com o VALEC com o DENIT com o Ministério da Infraestrutura inclusive no nosso workshop deputado estavam presentes membros da VALEC da NTT do DENIT superintendente da SPU o IFAM estava nos acompanhando CPTM nos acompanhando então nós estamos Ministério da Infraestrutura também EPL VALEC então nós estamos num momento hoje de transformação e sendo acompanhados por todas essas entidades que querem saber cada dia mais do nosso plano estratégico ferroviário Minas Gerais hoje está na vanguarda com relação aos outros estados com relação ao desenvolvimento dos seus estudos eu quero dizer que as portas da CEINFRA da CEPOR em tendência de transporte ferroviário estão abertas para receber críticas para receber contribuições o nosso papel aqui é trabalhar juntos para legitimar o nosso plano estratégico ferroviário eu quero fazer uma observação com relação a questão do Porto Seco do sul de Minas o pessoal a gente tem tido um contato bem estreito com o Cleves estamos tentando auxiliá-los tivemos uma reunião inclusive o Ramon bem disse com a MRS com a VLI para tentar implementar esse transporte e fizemos recentemente eu solicitei para o pessoal um levantamento das demandas justamente para estudar dentro do PEF essa viabilidade de revitalização do trecho de Lavras até Varginha porque como foi mencionado é um trecho que está há 10 anos sem transporte de cargas e requer uma revitalização é um trecho de aproximadamente 130 quilômetros então não seria uma obra barata mas a gente acredita que em razão do potencial de cargas a gente tem aí várias condicionantes para poder mudar essa história junto às concessionárias que vão estar fazendo o transporte dessas cargas outra questão também que eu anotei que eu achei muito importante aqui é com relação à área do Horto estava conversando inicialmente com o Sérgio como já participei de audiências aqui com a participação do DENIT o DENIT já se dispôs a fazer reuniões com a Prefeitura de Belo Horizonte eu acredito que estamos aí no caminho de buscar um entendimento para que essa área ela não se torne um entrave para o desenvolvimento de outros projetos como bem disse o Sérgio que vão necessitar aí de ter uma oficina de ter uma estrutura para o desenvolvimento do trem de passageiro que está sendo estudado aqui no plano estratégico ferroviário gostaria de agradecer imensamente a superintendente do IFAM Débora Nascimento representada aqui pelo Vitor Luquezzi pelo anúncio da doação dos dois trens de passageiros que estão lá carros de passageiros que estão lá no IFAM a gente acredita que o ideal é isso mesmo é a gente tirar esses carros de passageiros locomotivas que hoje estão estáticos que hoje estão enfeitando praças e colocar para atingir a sua finalidade que é estar rodando então a gente acredita muito nessas iniciativas agradeço imensamente vai contribuir imensamente para os projetos que estão sendo estudados no plano estratégico ferroviário como vocês puderam acompanhar aí na apresentação do workshop estão sendo levantados os custos tanto de operação quanto de implementação dos projetos e quando você tem um carro de passageiro quando você tem uma locomotiva esses custos de implementação eles são diminuídos grandemente então isso você potencializa a viabilidade daquele projeto você consegue como ponto o ponto de partida dele ser mais fácil com essa estruturação então por favor Vitor leve a superintendente Débora o agradecimento do Estado por essa iniciativa tão nobre por parte do IFAM e contamos com a parceria do IFAM sempre é muito importante essa parceria de Estado e Governo Federal as entidades do Governo Federal IFAM SPU DENIT NTT para que possamos conjuntamente implementar os projetos do PF nós estamos num momento agora em que o cronograma já está aumentando na reta final faltam dois workshops ainda para serem realizados o planejamento do nosso cronograma é que a Fundação Dom Cabral entregue os trabalhos no primeiro trimestre de 2021 até para que tenhamos em mãos já um retrato das propostas que são importantes para o nosso Estado para a viabilidade de cada um ao custo de implementação quais são os benefícios que aquelas propostas trazem para o nosso Estado então esse retrato ele vai ser muito importante e como o Ramon bem disse o PF ele é um ponto de partida eu entendo também assim como o Ramon disse que ele é um ponto de partida para essa discussão do Estado com relação ao modal ferroviário a partir do PF a gente acredita que a gente vai estar incentivando vários municípios várias prefeituras várias iniciativas privadas a olharem mais para as ferrovias olharem mais para o modal a gente tem aí várias em Minas Gerais mais de 500 quilômetros de ferrovias abandonadas que foram devolvidas e hoje estão sem operação então é muito importante esse olhar dos municípios da iniciativa privada para o potencial que a ferrovia pode trazer tanto para a questão de cargas quanto para a questão de passageiros então como eu disse inicialmente deputado agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje de estar recebendo dessas contribuições quero dizer que todo o material que foi apresentado no terceiro workshop até como os outros o primeiro o segundo workshop estão disponíveis na página da CEINFRA www.infrastrutura.mg.gov.br vocês vão entrar lá vai ter um iconezinho de uma ferrovia um plano estratégico ferroviário todo o material está lá vocês vão ter condições de acompanhar toda a evolução do trabalho que tem sido feito de forma muito muito dedicada e com muita excelência pela Fundação Dom Cabral as palavras do professor Paulo inicialmente demonstram essa dedicação essa preocupação em trazer ferramentas cada dia a cada dia para proporcionar esse dinamismo no nosso plano estratégico ferroviário nós vamos ter esse guia que vai ser super importante as entidades vão ter ali um norte quem quiser implementar o seu trem turístico vai ter um norte do que é que precisa o custo daquilo então hoje realmente a gente no decorrer dos estudos a gente acompanhou aí a dificuldade que é para fazer esse levantamento as próprias entidades muitas vezes elas não têm esses custos de forma muito clara muito definida então o plano estratégico ferroviário ele está vai proporcionar que as entidades tenham essa noção para implementar um projeto e seria realmente um passo a passo e a gente espera que esse seja só o começo de muitos passos que vamos ainda percorrer com relação ao nosso modal ferroviário no estado obrigada deputado muito obrigado ainda água ao nosso andré tenuta se está em condições de entrar em campo alô andré microfone continua fechado opa ainda está fechado andré não estamos te ouvindo você consegue abrir o microfone opa você agora está conectado em dois em dois isso vamos ver vamos ver se nós vamos te ouvir agora pode falar e agora agora está escutando opa pronto você tem a palavra André que luta que luta então é o seguinte bom eu queria bom inicialmente é sempre interessante é sempre interessante ver o trabalho da fundação Dom Cabral que é um trabalho um trabalho muito completo e e muito denso e isso dificulta a nossa análise porque para falar alguma coisa tem que estar igualmente bem embasado né mas eu olhando esses gráficos essas propostas e tal eu fico pensando comigo o seguinte eu fico pensando e se Minas Gerais não tivesse minério se Minas Gerais não tivesse soja ou não fosse um corredor de soja de outros de outros estados o que o que é que o que é que nós estaríamos considerando como linha viável sobraria alguma né aí a gente fica imaginando porque se você pegar um país feito a França por exemplo que não tem nem minério nem soja e que tem só a França tem mais de 11 vezes as linhas que tem em Minas Gerais e são nós temos mais ou menos o mesmo tamanho da França então é de se perguntar como é que eles conseguem ter linha viável funcionando se eles não tem minério nem soja que mágica é essa né então é interessante saber qual é a mágica que esse público faz né e uma coisa que me salta já me saltou aos olhos anteriormente é que a a a a predominância da análise de carga é realmente exportação o papo é exportação é eu a único me parece que o único lugar me parece que o único lugar que tem eu não sei se talvez seja só carga que não é que me parece que não é só carga de exportação que viabiliza a linha é aquela eventual linha lá entre valadares e teoflotone o resto todo está ligado a minério a soja a porto a direção a porto chegar em porto etc né então essa 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 dependência de linhas da existência de linhas em cargas exportáveis eu acho que está nos levando nos levou historicamente elas permitiram a construção das linhas mas até hoje cento e tantos anos depois quase cento e cinquenta anos depois nós não abandonamos isso né continuamos essa 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 esse destino esse destino tupiniquim de o brasileiro ser o último que tem que ser atendido né a prioridade é o é o exportador quer dizer o brasileiro o brasileiro comum entra aí como um sabe por acaso por acaso eu vou fazer uma linha aqui para exportação e se por acaso sobrar ou eu quiser ou se a NTT deixar eu talvez eu põe um trem passageiro comemorativo uma vez por ano então é é para isso que está servindo o desenvolvimento econômico brasileiro quer dizer o brasileiro mesmo não não se beneficia dessas coisas e eu e aí quando a gente vê então o o PF é sacramentando essa coisa sacramentando essa ideologia o medo cresce que os resultados do PF virem lei né e aí se não está no PF você está lascado né você perdeu a sua chance de existência né e então a única saída para que isso para que esse meu medo de que se não está no PF não tem direito a existir é que o PF seja uma coisa viva como prometeram como disseram né porque aí talvez a gente tenha a chance de revisar por exemplo essa questão da exportação dessa dessa dependência do PF única desse olhar único aparentemente para exportação ele fica claro exatamente no caso aí de Varginha certo que eu já reclamei desde a primeira apresentação que não tem quando se fala em carga corredores de carga o que é corredores de carga para o PF o corredor de carga é corredor de exportação para um porto certo não é corredor não são corredores internos dentro do Brasil não são corredores óbvios como por exemplo Belo Horizonte e São Paulo é um bruta corredor de carga mas é um corredor que não é nem existe no PF não aparece e aquelas e aquelas linhas que que serviriam eventualmente para isso que são as linhas que vão em Finópolis Lavras e ali de Lavras você pode escolher ir para o Cruzeiro ou ir para fazer mais uma conexãozinha lá com Campinas que falta pouco ou então descer através de Lavras mesmo para Barra Mansa quer dizer isso está fora do PF é o que o pessoal lá do Porto Seco está reclamando né quer dizer então o PF me parece e não mudou isso minha impressão não mudou ele olha exportação corredor de exportação então se o nosso negócio é atender exportação simplesmente o PF está bacana mas se a gente quiser ter um olhar para a gente também então o PF está meio com problemas aí eu na questão de esse negócio da gente ter uma uma linha feito Lavras Três Corações Varginha que tem uma concessionária sentada em cima de uma linha dessa e ninguém usa ninguém pode usar e para usar é uma burocracia maluca é uma coisa intransponível é anos de bate-papo de vai para cá de vai para lá e autorização da NTT e não sei o que e um negócio alô oi estamos te ouvindo é que eu concordei com sua fala essa agora as outras mas essa aí eu concordei é uma é uma coisa impressionante como é que como é que uma concessionária tem esse esse poder né de travar de travar um Estado né eles não foram eles não foram é é agraciados com esse poder de travar o desenvolvimento está travando em vez de ajudar está travando isso devia ser uma isso devia ser uma atitude uma ação do Estado imediata e não ficar jogando para a NTT ver se a NTT quer se a NTT vai deixar se o DENIT isso se a concessionária gosta se não gosta gente esse é um negócio estratégico né quer dizer é é é é a dormida que nós estamos nela há 60 anos vendo o que o governo federal quer fazer o que as concessionárias querem fazer e nós só falando amém né e esse é o estilo VLI e é o estilo que está nos levando aonde nós estamos quanto a a questão de passageiros eu gostaria de fazer o seguinte comentário que essa esse tratamento e que eu já fiz também anteriormente eu sei que é difícil eu sei a dificuldade de fazer esse tipo de estudo não não estou menosprezando o trabalho que foi feito a intenção e o esforço mas essa segmentação de uma linha entre você tem que dizer se a linha é viável independentemente carga é viável é uma coisa passageiro regional é viável é outra coisa é outro estudo trem turístico é viável é outro estudo quer dizer cada uma dessas coisas tem que ser viável independentemente da outra isso isso é um negócio que não 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 dá certo né porque a linha a linha ela tem que ser viável a partir o estudo tem que ser a partir de tudo que ela pode oferecer e não de uma coisa de cada vez independente né então essa segmentação dos estudos leva a resultados como esse aí por exemplo trem regional entre Belo Horizonte e Ouro Preto é brutalmente deficitário brutalmente deficitário como que uma linha ferra entre Belo Horizonte e Ouro Preto pode estar nos estudos aqui nas simulações dele não pagando nem 10% das despesas as passagens não pagarem nem 10% das despesas da operação ele está aqui está no resultado aí que foi apresentado né ou por exemplo um estudo ali que a gente já comentou também mas estão insistindo nesse negócio por exemplo o trem regional entre Mariana e além Paraíba aí chega-se a conclusão nesse estudo que ele não pagaria nem 3% das despesas operacionais certo pois bem mas que história e aí no estudo está assim que esse trem só teria 140 passageiros por dia 140 ó provavelmente deve ser isso mesmo pessoas que saem de Mariana com destino além Paraíba talvez sejam 140 mesmo mas essa linha gente ela passa por Ponte Nova ela passa por Teixeira ela passa por Viçosa ela passa por Ubar ela passa por Cataguá ela passa por um monte de lugar que vai pegando e deixando gente então se você faz estudos de linhas longas como essa considerando só o que tem nas pontas está errado e chega a resultados como esse né e 3% então isso tem que ser revisto isso não é uma uma coisa que dá para a gente chegar ao final com resultados assim inquestionáveis né bom outra coisa que eu queria dizer é sobre a questão da gente que eu já disse também é a questão da gente ter o direito de chamar esse estudo de estratégico que a palavra estratégia é uma palavra mais ampla remete a mais coisas do que simplesmente saber se uma linha aqui paga as despesas daqui ali paga as despesas na verdade nós temos que ver todas as necessidades para que a gente seja capaz de colocar aquela linha e não só aquela linha ou linhas de carga linhas de passageiro funcionando então quando a gente fala em estratégia é uma estratégia global aquilo que eu lembrei nós temos que pensar onde é que nós vamos guardar os trens onde é que nós vamos ter oficinas escolas onde é que nós vamos uma série de coisas e inclusive o financiamento disso inclusive o financiamento disso certo porque é muito bonito falar essa operação é inviável mas e aí zero palavras sobre financiamento aí quando cai nessa história de financiamento eu eu tô fiquei assim muito interessado e meio que surpreso assim com a a informação do doutor Paulo que vocês vão fazer um guia para as prefeituras municípios sobre captação de recurso para aplicar em área ferroviária em obras ferroviárias esse é um negócio muito surpreendente porque primeiro o município tá quebrado esses municípios se você falar que vai ter que investir em ferrovia eles já vão arrepiar depois ferrovia raramente é uma coisa intramuros raramente é uma coisa intramuros é uma coisa que é regional no mínimo regional certo vai de uma cidade para outra então já é uma coisa que pressupõe aí um acordo entre municipalidades certo então eu não sei se prefeituras estariam dispostas a assumir dívidas de longo prazo para fazer linhas férreas então isso é realmente uma coisa de visão estadual visão federal mas enfim faz lá o guia de captação se tiver algumas ideias que consigam superar essas limitações de município beleza né eu agora dentro desse índice de captação outra coisa também que eu venho dizendo há bastante tempo é o seguinte esse PEF o que ia financiar 80% que vai sair desse PEF menos as menos as grandes ligações estratégicas interestados implantações novas lá no Norte de Minas etc essas grandes implantações menos isso todas as outras e muitos mais outras que não estão nessa lista que está aí no PEF elas iam sair do dinheiro pago pela FCA pelo abandono daqueles 500 e tantos quilômetros em Minas e mais de 200 e tantos em São Paulo e Rio de Janeiro então essa essa era a origem do recurso que era garantido sem 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 ruído algum que esse dinheiro iria direto para financiar essas implantações de operações de carga operações de passageiro operações turísticas e outras e além disso recuperar um tanto de linha nós íamos ser capazes de implantar quatro escolas nós íamos ser capazes de recuperar quatro oficinas certo de uma série imensa de coisas que a gente ia fazer que eram realmente estratégicas e que nós faremos todas com esse dinheiro da multa que foi garfado alegremente pelo governo do estado com pouquíssima reação contrária e que na realidade está sinalizando que esse PF vai ser quase que um nato morto porque se depender de prefeitura sair atrás de dinheiro para viabilizar essas operações e ligações todas nós estamos lascados então o que eu queria dizer é isso desculpe eu sou meio grosso às vezes para falar as coisas o que eu queria dizer era isso obrigado André eu queria aproveitar antes de continuarmos eu queria aproveitar o meu coro tem o vice-presidente da comissão está conosco o deputado Gustavo Mitre o deputado coronel Henrique também membro e o deputado sargento Rodrigues não me abandona nunca está sempre presente e nos dando coro para votar um requerimento peço então a presença deles para votarmos um requerimento o requerimento diz o seguinte e peço aos deputados que assinem por favor comandante coronel Henrique assine por favor nosso vice-presidente Gustavo Mitre e o deputado sargento Rodrigues também solicita a assinatura deles também nesse requerimento que seja realizada audiência pública debater o desenvolvimento logístico da região geográfica intermediária de Varginha requer ainda que sejam convidados para a citada audiência o Porto Seco Sul de Minas a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a Agência Nacional de Transportes Terrestres e as concessionárias Veli e Logística e MRS Logística eu queria pedir então que os deputados por favor se manifestem deputado sargento Rodrigues como vota sua excelência está em votação o requerimento do seu microfone por favor deputado João Lídio de Vossa Excelência pode me ouvir eu te ouço sim nós te ouvimos estamos aqui sempre de pé e a ordem na reserva tática operacional da sua comissão sempre que necessitar deputado sargento Rodrigues vota sim senhor presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues pela atenção deputado coronel Henrique por favor como vota sua excelência no requerimento lido está em votação coronel Henrique vontade senhor presidente parabéns pela audiência o meu voto é sim senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique membro da comissão de ferrovias como vota o vice-presidente da comissão deputado Gustavo Mitri meu voto é sim presidente muito obrigado deputado Gustavo Mitri deputado João Leite vota sim portanto está aprovado o requerimento dessa audiência para que a gente ajude a resolver essa situação do porto seco de Varginha que quer gerar emprego para nós quer transportar as cargas e nós estaremos portanto trabalhando para que isso aconteça imediatamente dez anos sem operar a linha e uma demanda de 60 mil contêineres de café para serem retirados do porto seco de Varginha eu quero agradecer ao deputado sargento Rodrigues sei que sua excelência atende um trabalho fora de Belo Horizonte agradecer ao deputado coronel Henrique deputado Gustavo Mitri muito obrigado pela presença deputado sargento Rodrigues tem a palavra o senhor quer se manifestar por favor deputado o senhor abre o microfone pronto deputado John Leite você está me ouvindo estou te ouvindo bem só peço ao deputado Gustavo Mitri acabou de fechar o microfone ok por favor deputado sargento Rodrigues apenas deputado John Leite para cumprimentar a vossa excelência nós tivemos hoje também uma presença lá na comissão de educação ao lado do deputado Bartô e o deputado Raul Belém e também com a deputada Beatriz Sergueira onde o colégio Tiradentes está dissolvendo os alunos de uma escola estadual em Araguari então é mais uma nova unidade em que pese ter havido alguns ruídos na comunicação inicial mas acredito depois da audiência de hoje os fatos serão devidamente esclarecidos e Araguari ganha a unidade do colégio Tiradentes queria só aproveitar para trazer essa informação a pedido do líder de governo deputado Raul Belém mas queria cumprimentar a vossa excelência vossa excelência muito atento a questão das ferrovias é algo fundamental para o transporte seja de carga de passageiros é do âmbito seja através do turismo vossa excelência vem sempre desempenhando um papel brilhante presidir na comissão de ferrovias e eu quero apenas aqui cumprimentar dizer a vossa excelência que lá na caserna a gente usa o termo reserva tática operacional então vossa excelência pode sempre me requisitar quando necessidade de quórum seja do ponto de vista da atuação remota ou presencialmente para apoiar a comissão de ferrovias que vossa excelência preside tão bem parabéns a vossa excelência muito obrigado caríssimo deputado sargento Rodrigues parabéns a Araguari a vossa excelência ao líder de governo o deputado Raul Belém por essa conquista para Araguari que é o nosso colégio militar que sem dúvida trará uma formação exemplar já que o colégio militar em Minas Gerais os colégios militar tem proporcionado um estudo espetacular para os nossos jovens parabéns a Araguari por essa grande conquista e o senhor sempre à frente desses projetos tão importantes para Minas Gerais esse especialmente da educação muito obrigado deputado sargento Rodrigues pela sua presença nesta audiência da comissão de ferrovias eu queria só eu avisei para o Ramon e avisei para o professor Paulo que a minha zaga funciona não é? o meu zagueiro Márcio Paulada e Vantuir quando eles saem da área não fica nada em pé eles não perdem a viagem mas eu queria na verdade falar com o André e o André fez parte disso tudo e todos nós hoje fazemos parte disso e queria agradecer muito a consultoria da comissão da Assembleia Legislativa professor Felipe todos minha assessoria também assessoria da Assembleia Legislativa porque nós estamos construindo todo uma um cuidado em relação a toda a legislação quando o André fala e mesmo a pergunta do Urubatanda Valec em relação ao planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais ele é para valer ele hoje está aqui PEC 43 Ricardo Coutinho fez para mim agora um caderno das legislações ferroviárias do Estado se Vânia Cardoso está aqui do nosso lado é porque essa Assembleia na reforma administrativa criou a estrutura ferroviária do Estado que não existia o Estado do trem na sua Constituição sequer cita o trem nós estamos mudando agora para uma proposta de emenda constitucional e essa proposta de emenda constitucional no seu parágrafo quinto do artigo segundo ela como subsídio ao plano mineiro desenvolvimento integrado previsto no CAPT o Estado elaborará um plano de estratégia de transporte a ser aprovado em lei complementar com as seguintes características contemplará todos os modais de transporte o que a Constituição falará a Constituição determinará que o Estado de Minas Gerais ele faça revisão na lei orçamentária sobre o planejamento estratégico ferroviário fará revisão no PPAG o plano plurianol de ação governamental e o carro-chefe ou locomotiva que a gente falaria é o plano mineiro desenvolvimento integrado que dura 30 anos mas a Assembleia Legislativa e agora nós estamos terminando e o André está acompanhando e nós temos eu tenho pessoalmente como deputado e os deputados da comissão nós temos até o dia 24 de novembro para apresentar emendas ao PPAG vocês tem dúvida de que nós teremos lá as emendas do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais não tenho dúvida teremos estamos trabalhando para isso doutor Gustavo consultor doutor Felipe doutor Humberto todos que trabalham conosco estão atentos então não tem volta no estado de Minas Gerais nós temos todo um arcabouço legal aqui estão as legislações as novas legislações do estado de Minas Gerais nós temos aqui incentivo tributário para investimento em ferrovia está tramitando na Assembleia Legislativa portanto o que o André coloca não me parece assim de acordo com o que ele trabalhou junto conosco nós amarramos tudo direitinho André está tudo amarrado direitinho e quando a fundação Dom Cabral ela apresentar esse plano estratégico ele não para porque ele está amarrado na constituição do estado de Minas Gerais está amarrado nós temos um marco legal ferroviário no estado de Minas Gerais ora os próximos governos não vão cumprir diferente desse governo que tem superintendente ferroviária que a assessoria do vice-governador está aqui está aqui na comissão de ferrovias na Assembleia Legislativa já participaram do workshop apresentado pelo professor Paulo Rezende pelo professor Ramon além da Sabina que estava presente e outros técnicos e técnicas da fundação Dom Cabral portanto nós não temos mais um vazio legal no estado de Minas Gerais a PEC 43 falta ser aprovada ela será promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa não irá o governo do estado mas nós temos aqui também nessa coleção a 1699 de 2020 que cria política estadual ferroviária depois nós temos a 2222 que concede incentivo tributário para quem investe nas ferrovias no estado de Minas Gerais nós criamos um marco legal André nós não podemos esquecer disso André o papel da fundação Dom Cabral é um papel de nos apresentar isso e o nosso papel a seguir será de aproveitarmos esse planejamento e fazer com que ele esteja consagrado nos planejamentos do estado a fundação Dom Cabral não tem o poder de colocar no planejamento do estado mas quando vocês buscaram a Assembleia Legislativa e que a gente imaginou a princípio termos uma frente parlamentar ferroviária depois nós optamos por uma comissão uma comissão que tem toda essa estrutura eu não estou sozinho aqui não nós temos uma Assembleia nós temos uma TV nós temos uma comunicação nós temos notas taquigráficas que são documentos cada reunião dessa gera um documento então eu queria aqui agradecer muito a fundação Dom Cabral e queria agradecer especialmente uma coisa que nós estamos vivendo com a fundação Dom Cabral e com o governo do estado nós somos ouvidos nós somos ouvidos professor Paulo Rezende professor Ramon eles são um canal aberto permanentemente e o que mais me impressiona é porque eles tem assim algo que é muito importante para nós na Assembleia às vezes na Assembleia a gente fala assim nós vamos fazer isso aí vem alguém do povo e fala contra aí a gente muda porque eles ouvem as pessoas eles estão nos ouvindo eles são eles são democratas são professores que ouvem eu me sinto aluno eu estou vendo lá os números lá pediu Romulo Duarte meu assessor Romulo leva para casa esse plano e dá uma olhada nele para mim faz anotações para eu entender direitinho mas eu tenho um feeling também como deputado estadual e que eu viajo eu fui a caravela gente eu passei em Medeiros Neto eu passei em Nanuc eu passei em Medeiros Neto eu vi açúcar eu vi etanol eu vi tritrem na estrada arrebentando as rodovias e vi o leito da ferrovia Bahia Minas abandonado e quando teve o workshop eu falei e o professor Paulo Rezende e o professor Ramon eles me ouviram e ouviram o André e ouviram o Gerson e ouviram o César Mori a nota da proposta do César Mori é uma nota grande no estudo portanto eu queria falar aqui da de algo que nós não podemos perder cada um cada um não é os professores já levantaram os dados cabe a nós agora cabe Assembleia Legislativa eu estou de alguma forma assim satisfeito porque nós criamos um marco legal imagine que nós fizemos um fizemos um relatório o professor Felipe achava que era o relatório final ele está ficando até mais velho coitado porque isso aqui foi um relatório parcial depois disso tem várias legislações proposta de emenda constitucional nós temos uma estrutura ferroviária no poder executivo nós temos um vice-governador Paulo Brante interessado a assessoria dele está toda conosco o coronel Guedes doutora Cláudia Garcia está aqui esse tempo todo nos ouvindo então querido e caríssimo André meu professor não dá para a gente jogar tudo fora não é? vocês fizeram muita coisa eu sei que vocês sofreram anos Gerson falou quantos anos nós estamos nisso só que agora é diferente vocês nunca tiveram isso e nós aplaudimos vocês por essa luta mas eu queria também o entendimento de vocês que nós estamos vivendo um novo momento e não cabe vocês tem que cobrar da Assembleia Legislativa cobrar do Governo Federal o Governo do Estado ele não tem pelo marco legal possibilidade de fazer muita coisa mas o Governo Federal tem e cobrar a Assembleia Legislativa a resposta da Assembleia Legislativa está aqui a Assembleia Legislativa tem uma comissão de ferrovias nós estamos aqui com um plenário de 120 lugares e temos aqui pessoas participando todos os cuidados sanitários mas nós estamos trabalhando nós estamos trabalhando para que isso aconteça então eu queria aqui agradecer a Fundação Dom Cabral professor Paulo é um democrata Ramon é meu amigo ele colocou uma ciclovia na minha porta gente é um espetáculo vocês precisam ver e graças a Deus até hoje eu não atropelei nenhum ciclista na saída da minha garagem graças a Deus obrigado Deus então pois é aqui está dizendo está bem claro que vai falar só o Urubatanda Valec dizendo que na autorização estadual Valec pode também fazer parceria com a agência reguladora estadual para analisar e aprovar os projetos para serem devidamente autorizados estamos aqui não somente para ouvir deputados mas propor soluções foi interessante que ele escreveu assim para vocês isso aqui nós entendemos Urubatão vocês é com nós mesmo nós entendemos tudo muito bem está aqui também parabéns pelas palavras vejo que as emendas podem ser úteis para as próximas etapas selecionar um ou dois projetos do PER para desenvolver projeto básico projeto executivo ok está bem gente eu queria eu queria dizer também outra coisa importante que os deputados da Assembleia Legislativa o deputado Gustavo Mitter tem sido um companheiro do César More interessado outro dia o deputado Fernando Pacheco pediu para que o Gerson e todos o procurassem que ele quer colocar emenda parlamentar no desenvolvimento do trem na região da Zona da Mata então vamos comemorar esse tempo eu passo a palavra agora a doutora Cláudia Elias Cláudia Garcia Elias assessora do vice-governador Paulo Brante e também não posso deixar de citar o coronel Guedes um entusiasmado com a questão ferroviária tem a palavra muito obrigado pela presença agradeço ao nosso vice-governador e ao coronel Guedes doutora Cláudia e tem sido importante na escola ferroviária de conselho da Faiete César More já mandou um pedido para ela para que ela ajude a escola ferroviária de Lavras tem a palavra então eu agradeço o convite em nome do vice-governador do estado Paulo Brante cumprimento a todos aqui em nome do deputado João Leite e a minha fala é breve mas ela é importante porque ela vem a retratar o papel da vice-governadoria nesse processo diante da comissão pró-ferrovia mineira a vice-governadoria ela tem um papel de apoiar as ações em primeiro lugar da CENINFRA o seu secretário Fernando Marcato o trabalho belíssimo feito pela Vânia Silveira e a gente procura apoiar todas as ações em sintonia e apoiar as iniciativas importantíssimas na área ferroviária em Minas Gerais como diz o nosso vice-governador Paulo Brante a vice-governadoria ela faz sinapses ela tenta agrupar os atores importantes ouvir as reivindicações como a gente pôde ouvir hoje e dar andamento em sintonia com a CENINFRA nessas reivindicações a vice-governadoria ela tem desempenhado um papel não é deputado João Leite e a Vânia também tem acompanhado principalmente com entusiasmo do vice-governador do assessor especial coronel Carlos Henrique Guedes que não mede esforços para fazer encontros na vice-governadoria para apoiar esses movimentos ouvir as reivindicações e também para abrir a agenda no Ministério da Infraestrutura junto ao ministro Tarcísio Freitas e isso é uma questão que a gente vai continuar fazendo eu tenho certeza e posso falar em nome do coronel Guedes do Paulo Brante e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao trabalho da Fundação Dom Cabral que é um trabalho criterioso técnico que abriu oportunidade para todos poderem apresentar os seus projetos e com critérios técnicos profissionais e éticos que é um espelho desse governo estão fazendo esse belíssimo trabalho então eu dou os parabéns ao professor Ramon ao Paulo Rezende também e quero fazer esse compromisso e continuar fazendo esse compromisso de a gente poder caminhar junto junto com a CEINFRA junto com a comissão pró-ferrovia o governo de Minas trabalhando com base em segurança que é a segurança de estar embasado no trabalho técnico muito bem feito a gente faz esse compromisso de continuar caminhando junto e tudo que tiver ao nosso alcance nós vamos empenhar em realizar e muito obrigada muito obrigado Cláudia eu creio que todos nós estamos satisfeitos eu recebi alguns recados aqui mas alguém gostaria de fazer um comentário final nós já estamos bem adiantados Cesar Mori tem a palavra João eu gostaria só de fazer uma observação uma coisa bem simples é com o professor Ramon eu ouvi o Paulo acho que o Paulo já foi embora o professor o Paulo já foi embora não está aí o professor o Paulo está aí pois é com os dois mesmo é o seguinte ele apresentou aquela novidade lá eu achei interessantíssimo mas eu fiquei com uma preocupação com relação àquela novidade porque é o seguinte isso é uma coisa que sempre preocupa porque a gente sabe muito bem que prefeituras elas têm elas têm mandatos elas têm mandatos que são de quatro anos e a maioria dessas prefeituras quando solicita alguma sessão de linha alguma coisa é para destruir muito difícil de prefeitura participar de projetos de preservação ferroviária é raríssimo é raríssimo então fica aí uma dúvida se esses recursos caberiam a prefeitura ou o próprio governo do estado alguma pasta do governo do estado especificamente voltada para esse lado que seja até a própria superintendência ferroviária ou a própria eu não sei eu estou só falando aqui o que eu penso mas assim eu acredito que prefeituras não seria o melhor caminho essa é a minha opinião mas não quer dizer que eu tenho razão mas é uma é uma questão de eu sou mineiro o mineiro é desconfiado mineiro é desconfiado não é professor tudo bem tudo bem César é desconfiado e eu e eu estou há dez anos nessa caminhada e durante esses dez anos me dão motivo para desconfiar então eu acho que poderia haver uma outra solução para isso um fundo alguma coisa que pudesse ser captar isso para distribuir melhor esses recursos que forem captados porque gera realmente uma preocupação obrigado César é eu tenho muito medo de fundo você tem medo de prefeitura eu tenho medo de fundo não é mas é só dizer para você muitas vezes a gente tem um fundo que tem sete pessoas iluminadas que vão resolver para onde vai uma prefeitura ela tem fiscalização do ministério público tem fiscalização da câmara municipal a própria assembleia legislativa pode acompanhar eu sei que você tem uma experiência assim que não é muito boa né mas se você perguntar já teve dinheiro destinado aqui para a ferrovia que foi parar em outro lugar então se você perguntar para o Gerson por exemplo o Gerson já tem um bom contato não é então eu creio que a gente tem que ter cuidado com essa coisa eu acho que é uma ideia excelente não é de financiamento de buscar parceria imagine a Cláudia está aqui não é o vice-governador despacha do BDMG do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais então a busca desses financiadores ela é fundamental não é como por exemplo a questão das emendas parlamentares é muito importante também não é Gerson Ayres abre o seu microfone Gerson se vai abrir agora está me ouvindo agora sim me ouvindo sim deixa eu ouço é não apenas a colocação eu como tenho muito contato com o André Tenuta e a gente conversa muito sobre todos esses aspectos eu não deixo em momento nenhum de de estar junto com o André e até aceitar as opiniões dele e vejo muitas coisas que são exatamente isso que ele falou é muito preocupante deputado com relação ao que foi feito até aqui nós só temos que elogiar o próprio André e acabou de falando que é um negócio tão consistente que para nós fica até difícil discutir alguns aspectos mas que essa visão de que no Brasil a nossa cultura é de trem de carga isso é inegável é inegável agora e que sempre nós temos uma tendência que a gente percebe que no próprio plano isso também foi essa tendência é o que nós percebemos podemos ter enganado porque no desenvolvimento até o final o professor Ramon mas o o professor Paulo retende e a toda a equipe inclusive a plana nos convence nos mostra e tal e nós estamos aqui é para isso mesmo é para viu o professor Ramon é para dar no lombo com todo o respeito é óbvio então eu concordo plenamente com o que o André tem colocado mas veja bem sempre amando apaixonado pelo que tem sido feito e óbvio que tem que ser acertado algumas coisas nós temos que acertar então tudo que a Assembleia fez para nós foi maravilhoso eu falei isso no início da minha quando eu comecei a me pronunciar sobre o que aconteceu o que a Assembleia fez dos nossos deputados então nós temos até problema gente na próxima eleição porque aqui nós vamos apoiar de tão né que está tão tão bom trabalhar nesse aspecto né agora que há esse problema isso não tem não tem dúvida viu deputado e a gente vê isso com muito respeito é isso é apenas uma defesa do que o André colocou e falando que nós estamos realmente prontos para ajudar e queremos ser ouvido e queremos falar mesmo que nós somos assim um abraço com respeito a todos obrigado Gerson na escolinha do professor André do professor César Mori do professor Gerson eu aprendi o seguinte que pode passar a carga mas eles me ensinaram que pode passar o trem de passageiros também pode passar o trem turístico então eu queria ficar com o planejamento da Fundação Dom Cabral porque no planejamento deles estão falando de trem de cargas estão falando de trem de passageiros e estão falando de trem turístico professor Paulo Rezende um democrata que está aqui nos ouvindo eu vou eu vou eu quero primeiro agradecer as colocações porque o mais importante são os fundamentos que nos alertam para essa visão que o plano tem que ter antes de passar para o professor Ramon para uma resposta técnica porque eu acho que a questão do sentido de exportação e importação é muito importante que o doutor André coloca mas eu queria só a título de esclarecimento a César Gerson André nós estamos embrenhando nessa semana numa discussão técnica profunda para saber como iremos itemizar no CAPEX as linhas compartilhadas pode passar a impressão de que nós estejamos falando de linhas segregadas fisicamente com outros projetos não 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 absolutamente não nós só não conseguimos ainda passar para vocês os resultados de linhas compartilhadas turismo regional e cargas porque nós não temos a maturidade ainda certeza de colocar esses itens no CAPEX iremos discutir isso então na próxima provavelmente no próximo workshop nós atraremos aquelas opções alternativas de linhas compartilhadas carga e passageiras então eu peço só um pouquinho mais de paciência de vocês para a gente trazer isso com relação ao documento que a João Pinheiro e o PID estão desenvolvendo ele é um documento não endereçado às prefeituras para qualquer tipo de iniciativa de financiamento porque não cabe a elas inclusive pelo modelo regulatório nacional não cabe a elas esse tipo de decisão mas é porque viu César nós recebemos no princípio do ano muitas propostas que nós achávamos que poderiam se esvair ou se perder pelo fato de não terem seguido alguns pilares da gestão com um melhor embasamento para a gente levar em frente então é falar para um prefeito por exemplo que é necessário se ter uma noção de matriz de origem destino de demandas de ativos de turismo por exemplo na sua região para embasar melhor é só isso só que o documento será entregue para o estado de Minas Gerais principalmente CEINFRA e comissão pró a ferrovias jamais para os os prefeitos mesmo porque nós estaríamos com a sua e com a experiência de vocês nós estaríamos levantando quem sabe uma ilusão quase utópica né é para para ele então fique tranquilo tranquilos com relação a isso ok Ramon por favor vamos professor Ramon preciso eu queria aqui só colocar algumas questões de esclarecimentos para o André Tenuta primeiro lembrar que nós temos um corredor Belo Horizonte de São Paulo nós temos exatamente a ferrovia do Aço hoje através do ramal do Paraupeba chegando até aqui o Barreiro Contagem Betinho centro de setor industrial e tomando a direção lá de Volta Redonda Barra Mansa onde você entra na antiga central no ramal de São Paulo e vai até São Paulo e nós estamos no PES simulando a continuidade da ferrovia do Aço até aqui Caetano Furquim exatamente pelas dificuldades de operação hoje já muito sobrecarregada do antigo ramal do Paraupeba além disso o projeto que a MRS desenvolve patrocinado pelo patrocinado no sentido de fomentado incentivado pelos governadores de Minas de São Paulo e do Rio de montar uma triangulação de plataformas logísticas na Moca em São Paulo aqui em Igarapé e lá em Queimados na Baixada Fluminense é exatamente para intensificar o carregamento transporte de carga geral neste triângulo econômico outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a ferrovia tem que transportar o que a economia de um determinado espaço geográfico produz se Minas produz muito hoje minérios e grãos ela tem que atender esse mercado certamente na França atende os mercados típicos da produção da indústria e da agricultura e da mineração francesa agora eu só queria dizer que uma proposta importante que está no PS que é de uma verdadeira remodelação em mitola larga da ligação aqui de Prudente de Moraes no entorno de Sete Lagoas passando por Corinto entroncando na Fiol lá na altura de Caetité Brumado e chegando até o recôncavo baiano até em Salvador é antes de tudo um mecanismo para criar um grande corredor de transporte ferroviários de carga interno interligando desde Uruguaiana lá na divisa do Rio Grande com a Argentina até em Salvador que é a porta de entrada no restante do Nordeste e eu só queria dizer o seguinte neste projeto da ligação desde Prudente Moraes Corinto Salvador nós identificamos 16,6 milhões de toneladas no início do projeto sendo que milho e soja respondem apenas por um milhão de toneladas e manufaturados carga geral representa 10 milhões num total de 16 milhões se isto não é um corredor logístico de integração nacional olha não sei o que seria um corredor logístico de integração o que nós estamos propondo é uma segunda Norte Sul uma mais no interior no Planalto Central e outra mais vamos dizer assim litorânea no sentido de ligar o Rio Grande do Sul com a entrada do Nordeste porque não sei todo mundo sabe que vai arroz de caminhão do Rio Grande do Sul para o Nordeste hoje tem já ido uma parte para a cabotagem o que já é um avanço mas nós queremos esse tipo de carga na ferrovia da forma que é hoje não tem jeito porque eu tenho uma quebra de bitola que na altura de Sete Lagoas e só para vocês terem uma ideia e eu vou finalizando quando você aqui em Corinto você está entrando com 4 toneladas e está saindo de Corinto vindo lá de cima em direção à região metropolitana 10 milhões de toneladas lá em Salvador para o mercado externo ou para a cabotagem está saindo 3.7 e está entrando 8 em direção a Minas eu acho que os números dos nossos diagramas mostram isto vão estar todos detalhados inclusive como o professor Paulo disse disponíveis num mecanismo computacional num aplicativo para qualquer pessoa brincar com esses números entrar no detalhe reconhecer isso quebrado por 15 tipos de carga outro ponto a questão da demanda da linha mineira se a Sabina depois quiser explicar e se houver tempo é exatamente o oposto do que o senhor Tenuta falou não é um ponta a ponta aliás de Mariana para além Paraíba praticamente não tem demanda na linha mineira o que nós identificamos foram subtrechos de demanda de curta extensão alguém que embarca em Visconde do Rio Branco e desembarca em Ubar alguém que embarca em Cataguase e desembarca em Além Paraíba alguém que embarca em Viçosa e vai até Ponte Nova esta foi a demanda que nós identificamos com base em dados muito concretos fornecidos pela própria CEINFRA pela NTT por todo o sistema de transporte hoje existente pelas pesquisas de tráfego do DEMIT na zona da mata e usando um poderoso modelo computacional num software sofisticado Transcard norte-americano que mostrou como é que podia ser essa repartição modal nós estamos trabalhando no estado da arte não é no eu acho eu penso ou eu desejo é no que os números mostram nós não sabemos trabalhar de outra forma era isso que eu queria colocar e deixar claro que o senhor Tenuta se ele quiser conhecer esses diagramas a gente pode fazer uma videoconferência específica para mostrar um por um o desdobramento deles em 15 categorias as entradas em cada terminal as saídas em cada terminal tudo que nós conseguimos levantar nesses meses de trabalho de uma forma muito técnica e muito consistente em termos de metodologia de planejamento de transporte obrigado bem muito obrigado eu queria partindo aqui para o final queria fazer um apelo aos nossos ferroviaristas a frente ferroviária como eu disse nós temos até o dia 24 do 11 para apresentar emendas ao PPAG eu queria solicitar que a gente fizesse um grupo para fazer as sugestões no PPAG e aí um contato com o Ricardo Coutinho por favor e a gente apresentar as emendas o Sérgio está aqui o César está acompanhando também os outros acompanhando para que a gente possa fazer sugestões não é Gerson está ali também então é no dia 24 do 11 queria lembrar todos também a Vânia está me lembrando o governador Romeu Zema recebe o presidente do SESC no dia 9 do 11 às 16 horas ele vem conversar com o governador o governador vai agradecer a doação das três locomotivas dois vagões o alto de linha mas me parece que anunciará mais doações para Minas Gerais de estruturas ferroviárias então encontro importante para a gente estar acompanhando no dia 9 depois deveremos ter notícias pela Vânia do que nós vamos receber mais do SESC não é mesmo? o Sérgio quer dar uma palavra encerrando por favor Sérgio João Leite é o seguinte eu queria dizer que o estudo da fundação está bastante interessante e com bastante consistência e enfim se aprofundando bem no estudo da estrutura ferroviária que nós temos mas nós os ferrochatos como você nos chama para mais uma vez te chatear é o seguinte nós estamos alertando que todas essas coisas que nós temos relacionado com relação a trens turísticos a trens de mobilidade a trens de passageiros dizem respeito não a projetos de passar ou duplicar ou colocar linha de bitola larga de Prudente Moraes a Salvador isso é um projeto como teve como nós tivemos em outros governos em Minas o projeto o trem que viabilizava esse triângulo aí Divinópolis Belo Horizonte Sete Lagoas Belo Horizonte e não sei o que Belo Horizonte quer dizer eram três linhas mas tudo pensando em fazer a linha para transitar nós estamos falando no compartilhamento e se nós não tomarmos conta desse estudo antes da renovação de contrato que eu não espero que aconteça porque se renovar o contrato dessa turma dessas concessões nós não vamos conseguir andar você mesmo disse aí agora que a Vale não vai fazer agora até nem lembro mais transporte de carga de terceiros transporte de carga específica então você imagina que ela tendo carga para transportar não quer transportar carga específica definitivamente ela vai deixar que a gente entre na linha dela e você pode ter certeza assinou o contrato dia seguinte acabou nossos projetos todos vão por água abaixo agora o estudo da fundação Dom Cabral está sendo sensacional é um estudo profundo mas para coisas de 2035 nós estamos pensando em 2021 em dois meses três meses não podemos esperar isso não e se renovar dançamos por isso que é importante termos esse grupo trabalhando no PPAG que é de médio prazo e na própria lei orçamentária para o ano que vem se tem deputados dispostos a colocar emenda parlamentar nós estamos falando de coisa para o ano que vem não estamos falando para 2035 não nós estamos falando de coisas imediatas doutora Vânia Cardoso nosso superintendente ferroviária por favor eu só queria deputado reforçar o que o Ramon disse agradecer obviamente em primeiro lugar ao André ao César ao Gerson ao Sérgio pelas contribuições como eu disse todas as as considerações que foram feitas aqui nós vamos analisar nós estamos à disposição para fazer uma reunião se vocês tiverem interesse para fazer a demonstração de toda a metodologia de todos os dados que estão sendo considerados para esses estudos dos trens regionais dos trens de passageiro treino metropolitano transporte de cargas então nós estamos à disposição com relação aos trens regionais nós estamos analisando 10 propostas de trens regionais e todas elas são consideradas o compartilhamento da linha de cargas então a questão do compartilhamento da linha de cargas ela está sendo considerada sim no plano estratégico ferroviário ele é essencial para o desenvolvimento dos projetos então nós estamos à disposição na CEINFRE e eu agradeço muito pela contribuição de todos vocês e um último agradecimento que eu quero fazer à vice-governadoria à Cláudia Elias ao coronel Guedes ao vice-governador que tem acolhido com tanto carinho o plano estratégico ferroviário e todos os temas relativos ao modal ferroviário a gente tem feito um trabalho conjunto com a vice-governadoria com relação ao desenvolvimento de uma escola técnica no município de Conselheiro Lafayette é um trabalho que a gente acredita que vai dar grandes frutos o deputado João Leite está participando nós estamos envolvendo várias entidades e a gente começou com um projeto pequeno e a gente hoje já está com uma visão muito maior a gente acredita que a gente vai ter um resultado excepcional desse projeto dessa escola técnica que vai ter cursos não só voltados para a área ferroviária mas vai estar na vanguarda com relação à área ferroviária isso é importante ressaltar mas vai estar atendendo toda a região e trazendo ali um desenvolvimento e uma perspectiva para todos os jovens e na área de trabalho ali daquela região então eu quero agradecer imensamente Cláudia por favor passe o nosso agradecimento da secretaria para a vice-governadoria e muito obrigada mais uma vez deputado pela oportunidade muito bem eu queria agradecer muito a presença do Sérgio ontem eu encontrei com o Sérgio gente lá no ramal lá do Belvedere eu fui lá para andar um pouco e estava o Sérgio lá com os companheiros andando fiscalizando os dormentes os trilhos acho que agora essa vai ser minha vida também viu Ramon fazer igual o Sérgio ficar fiscalizando as linhas abandonadas Sérgio estava lá com os companheiros andando e cuidando das nossas linhas queria agradecer muito o Vitor Luquezi sobrinho de um grande amigo infelizmente não está conosco mais Roberto Luquezi foi meu companheiro no Atlético goleiro também fui reserva dele no Juvenil do Atlético era um grande goleiro um grande amigo prazer não é estar com você muito obrigado a nossa superintendente ferroviária doutora Vânia levo agradecimento ao secretário Fernando Marcato agradeça também a Mônica a subsecretária do Estado queria agradecer aqui minha equipe Romo Duarte Beminha está ali e está ali também Ricardo Coutinho e Bruna muito obrigado e eu queria agradecer essa assessoria fundamental da Assembleia Legislativa agradecer o Márcio Ana Paula Andressa estão aqui comigo aqui esse tempo todo muito obrigado pelo carinho eles trabalham muito o Felipe o nosso consultor meu professor muito obrigado sempre atento operador de som é o Carlos que o Tim Maia já partiu já foi deve ter alguma apresentação em algum lugar aí Tim Maia a taquigrafia presente com Adriana Vargas Adriana muito obrigado o carinho que a gente tem para a taquigrafia a taquigrafia ela guarda essa memória não é é a memória dessa reunião é um documento importante da Assembleia Legislativa muito obrigado agradeço a todos da taquigrafia essa atenção o William Dias repórter fotográfico não está aqui mais mas as fotos que ele tirou já está no portal da Assembleia o William é campeão Alex Ramos repórter fotográfico cadê eu Alex Alex é cinematográfico está ali o Anderson Batista auxiliar de câmera todos eles trabalhando muito obrigado Márcio obrigado todos trabalhando para que dê certo e Minas Gerais inteira acompanhe quero agradecer professor Paulo pela atenção o carinho conosco Ramon muito obrigado Ramon o Eider Gomes agradeço o doutor Fernando Eider fala com ele que ele arrumou uma confusão em Minas Gerais está vendo debate assim caloroso não é quente fale com ele viu meu querido professor César More diretamente da escola de Lavras esse batalhador a Sabina que não apareceu aí não é caro só esses professores a professora não apareceu só os professores da Fundação Dom Cabral muito obrigado a todos muito obrigado a você que acompanhou todos que acompanharam está cumprida opa só queria lembrar quarta-feira que vem de nove às doze horas no meu gabinete o grupo se reunirá o grupo para apresentar emendas ferroviárias ao PPAG ao plano plurianual de ação governamental sexta-feira será o debate do PPAG sobre infraestrutura então na quarta-feira nós vamos treinar para o jogo o jogo é na sexta-feira mas o treino é quarta-feira de nove às doze horas com a presença dos consultores da comissão de ferrovias e sexta-feira é o jogão é o debate para a gente garantir no PPAG as propostas ferroviárias do estado de Minas Gerais está certo Coutinho está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos é ótimo obrigado